Este evento tem por objetivo capacitar os participantes a identificar e combater práticas corruptas no cotidiano, tanto em ambientes pessoais quanto profissionais, promovendo a integridade e a responsabilidade social em suas ações. Inicialmente, para compor a mesa de abertura, convidamos a senhora Marlene Fengler, diretora da Escola do Legislativo, deputado Ulício Mauro da Silveira. Convidamos também o senhor promotor Afonso Guizu Neto. Neste momento, este cerimonial convida a senhora Marlene Fengler, diretora da Escola do Legislativo, para a abertura oficial do evento. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu cumprimento muito especial ao doutor Afonso Guizu, aqui em nome da Assembleia Legislativa, em nome do nosso presidente, deputado Mauro de Nadal, também do presidente da Escola do Legislativo, deputado Júlio Garcia. Cumprimento a sua excelência e a todas as pessoas presentes aqui, a quem nos acompanha também pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Hoje é um dia importante aqui, nesse evento, mas também porque a Assembleia Legislativa tem uma atividade que eu considero muito importante e certamente importante para a sociedade, que é a LESC itinerante. Então, hoje, nós temos aqui na Assembleia, as pessoas estão se locomovendo para Chapecó, porque é em Chapecó, a nossa atividade, o evento, a sessão, as duas sessões que vão acontecer em Chapecó. Então, os deputados todos já estão indo para lá, porque é difícil, é longe, então, só conhece bem. Então, hoje, eles estão indo para lá e, por isso mesmo, é que eu trago aqui o abraço de todos, dos dois presidentes. E dizer que, em nome da Escola do Legislativo, doutor Afonso, é um prazer muito grande, é uma honra também estarmos nessa parceria, trabalhando em conjunto esse projeto tão importante chamado Educando Cidadãos. Já conhecia também há muitos anos o seu trabalho, mas agora tivemos a oportunidade de trabalharmos em conjunto e é, sem dúvida, um trabalho extremamente importante. E a Escola do Legislativo se sente honrada em participar, porque nós temos diversos programas com os quais a gente pode disseminar, divulgar essa cultura, principalmente da informação, do conhecimento, entender o que é e como combater a corrupção. E aí a gente tem que começar das coisas simples, o que é realmente, o que é corrupção? O que nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto profissionais, nós, enquanto representantes de instituições, mas, principalmente, nós, cidadãos, nossos estudantes, os professores, como nós podemos fazer, como nós podemos fazer a nossa parte, como nós identificamos, como nós orientamos, como nós fazemos a nossa parte para transformar a sociedade e para mudar essa realidade que ainda temos tão presente na nossa sociedade. Então, com isso, quero dizer que estaremos juntos nesse projeto, nesse projeto que hoje inicia aqui, essa parceria inicia aqui hoje, mas será um projeto que teremos formações no próximo ano, uma formação mais profunda, em princípio de 20 horas, que é a nossa ideia, fazermos uma formação de 20 horas, híbrida, e aí trazendo profissionais, trazendo outros profissionais para poderem falar sobre isso e nos ajudar nessa formação. Mas eu queria dizer aqui também, cumprimentar aqui o Luciano Martins, o Teco Padaraz, acho que não chegou ainda, mas cumprimentar o Luciano Martins e agradecer muito por você ter aceitado o convite de participar aqui, porque acho que aqui não tem ninguém que não conheça o artista Luciano Martins, eu sou uma grande fã, e falei isso para ele, falei assim, mas eu não dou palestra, não é uma palestra, é você contar a sua história, contar a sua experiência enquanto cidadão, o que você faz como cidadão, como você contribui para melhorar a sociedade e fazer a sua parte enquanto cidadão para, através do seu trabalho, fazer com que as pessoas entendam, conheçam e participem, se engajem nesse projeto, porque não é um projeto de uma pessoa, é uma iniciativa sua, mas é um projeto que hoje já tem um engajamento social e de muitas instituições, e nós precisamos do povo, das pessoas, a partir da escola, da educação, mas da sociedade como um todo, participando desse projeto, que com certeza aí sim nós teremos um resultado eficaz. Então, fico muito feliz, mais uma vez, agradecer a parceria, dizer que estamos à disposição e também desejar que essa tarde seja uma tarde com um resultado muito eficaz e que a gente consiga que esse seja o primeiro passo de várias atividades que nós desenvolveremos em parceria e que certamente trarão resultado e vão fazer a diferença na sociedade. Muito obrigada. Obrigado, diretora Marlene. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial, como o senhor presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina, o senhor Max Magno Vieira, o senhor auditor da Controladoria do Estado, Christian Corte Real, a senhora presidente do Sindicato do Sindicato de Auditoria, perdão, Cristina Keller Biscaro, o senhor presidente do Conselho Estadual de Combate à Pirataria Secop, Jair Antônio Schmidt, o senhor secretário de Responsabilidade Social, Dionei Tonete, neste ato representando a Instituição Grande Oriente de Santa Catarina, a senhora coordenadora de Conteúdo na CAERT, Melina Calduro, a senhora assistente de Investimento Social e Estratégico, Ariadne Veiga, neste ato representando o presidente do SICOB Central Santa Catarina Rio Grande do Sul, Rui Schneider da Silva, a senhora coordenadora do Núcleo de Integridade e Compliance do Conselho Regional de Administração, Samara Regina Bernardino, e o senhor coordenador de Governança e Conformidade do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, Martinho Nunes Santana Neto. Convidamos a diretora Marlene para tomar assento na plateia, para iniciarmos a primeira palestra, pois neste momento é para a apresentação do programa Educando Cidadãos, o que todos nós temos a ver com a corrupção, convidamos o senhor Afonso Guizo Neto para a palavra. Boa tarde a todos. Acho que é uma conversa bem informal, até para o Luciano já ficar mais tranquilo, estava preocupado com a formalidade da fala, da palestra, mas o primeiro passo, acho que a deputada Marlene falou com muita propriedade, não é um projeto de uma pessoa ou de uma instituição, são mais de 45 instituições, várias pessoas, cada um dando a sua contribuição, então não é uma ideia que está ali, não, são várias ideias que foram sendo somadas, obrigado, e de fato, eu acho que o que hoje se faz aqui é dar continuidade, comandante de Oneia, o que a gente começou lá no ano de 2000, ainda não com o nome que você tem a ver com a corrupção, mas com o não corrupção, e vejam que é um tema extremamente, não só polêmico, especialmente em tempos atuais de polarização, mas mais do que isso, é um tema complexo, é um tema que não tem uma fórmula mágica, a deputada Marlene tocou no ponto primordial, e que eu comentava com o Luciano, quer dizer, o nosso caminho, por que a educação? A sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam, é o mote do projeto, o que você tem a ver com a corrupção, que com esse nome foi criado em 2004, na cidade de Chapecó, aliás, uma das ações da Assembleia é criar o Dia Estadual de Combate à Corrupção, Silvinha, em homenagem ao lançamento da campanha no dia 28 de agosto daquele ano, de 2004, em Chapecó, portanto, é mais uma ação, uma das ideias é que, a partir desse curso de capacitação, ideia e reflexão de hoje, e a deputada Marlene já adiantou, e o comandante de Oneia, que ano que vem nós vamos ter um projeto mais elaborado, tentando chamar os professores, inclusive das escolas estaduais, 20 horas aula, então vai ser um projeto muito mais elaborado, mas aqui já está a nossa semente desse projeto educativo de capacitar, não só capacitar, de receber informação, de trocar ideias e construir isso juntos, porque ninguém chegou aqui e vai dar a fórmula mágica do que está pronto. Aliás, a fórmula que as meninas permitem, as coordenadoras do nosso conselho executivo do projeto, que estão tocando isso em várias mãos, e aqui meu primeiro agradecimento e reconhecimento, eu, inclusive, estava ausente na última semana e elas tocaram tudo e foram atrás. Então, assim, quando se tem isso, se tem essa parceria, eu vejo não só a esperança, como isso me fortalece no sentido de que a gente tem que dar as mãos com várias pessoas, a Roseli, que está aqui da Receita, cada uma, eu vou citando os nomes aqui, a Samara, que é uma das nossas coordenadoras, a Adelita, a professora Cíntia, quer dizer, todos esses coordenadores e coordenadoras, o Gadote, que está chegando aí, que é nosso coordenador de comunicação, vários parceiros, o Jair, que está chegando agora, cada um de vocês. Inclusive, eu vou meio que quebrar a formalidade aqui, até porque, se a gente tem que se integrar aqui, a gente tem que, de fato, saber para quem a gente está falando, quem está contribuindo com esse projeto. Eu vou, só eu pediria que cada um levantasse, dissesse o nome, a entidade, ou se é um voluntário formiguinha. Vamos começar pelo doutor Stang, que é meu companheiro de academia de polícia, passamos juntos no concurso para delegado e atuei como promotor e tu como delegado em descanso, extremo ou essa. Então, doutor Stang, se apresente, a entidade que representa. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu sou delegado de polícia, de carreira. Estou no final da carreira já, estou à disposição da Assembleia Legislativa, já há quase três anos, com atuação na Escola do Legislativo, que é a área da educação, a área que sempre me impressionou, sou entusiasta da educação, sempre tive por longos anos na educação. E conheço a iniciativa do doutor Afonso, somos amigos de quase 30 anos, em 1995, a nossa é a Cadepol, doutor Afonso, e seguimos trilhas diferentes, caminhos diferentes, mas chegamos a atuar juntos na mesma comarca, e acho que é um trabalho fenomenal para despertar o interesse do público e o quão grave é a corrupção, que é o desvio de verbas públicas comprometendo serviços tão essenciais da sociedade. Nós que trabalhamos do lado de cá sabemos da gravidade. Mas, enfim, estou me estendendo demais. Obrigado a todos pela participação. Estamos aí. Hoje fui, juntamente com a Marlene, que é a minha chefe hoje, diretora da Escola do Legislativo, nós tivemos a incumbência, através do núcleo de qualificação profissional, do qual eu sou gestor, de elaborar o projeto para este evento, e queremos, com muito orgulho, elaborar um projeto de maior alcance no próximo ano, como o doutor Afonso falou, tentando alcançar os professores, num trabalho de multiplicação dessa ideia tão bacana, tão bonita, que tem produzido grandes frutos pelo Brasil todo. A gente tem visto o alcance dessa campanha, que nós temos a ver com a corrupção. Muito importante isso, que todos reflitamos. Obrigado. Vamos passar aqui para... A senhora Marlene já se apresentou. Adelita, por favor. Não, tem que ser mais rápido que o estangue. 15 segundos. Boa tarde. Eu sou a Adelita Dias. Eu estou aqui como voluntária pessoa física, porque a integridade é um valor para mim, então, por isso, eu faço parte do programa. Estou aqui para que, juntos, a gente possa construir esse tema tão importante por todo o nosso Estado, possamos ser vozes ativas. E hoje a gente vai ter a oportunidade, então, um pouquinho de discutir sobre isso e ver como cada um de nós consegue participar. Muito obrigada. Sra. Cíntia. Boa tarde. Meu nome é Cíntia Teixeira, também faço parte do grupo, faço parte da comissão executiva no Grupo de Gestão da Educação. Obrigado, senhora. Isso. Boa tarde a todos. Bom, eu sou o palestrante que não sabe dar palestra. Sou artista plástico. Eu realmente acredito na arte como um agente de transformação social, na educação, no esporte, e estou aqui para contribuir. É basicamente isso. O resto eu vou falar daqui a pouco. Boa tarde. Meu nome é Jaquia Anacleto. Eu sou advogada, profissional liberal. Porém, hoje recebi o convite, através de uma associação que eu faço parte, Damas da Justiça. Então, são advogadas empreendedoras, todas mulheres, que buscam conhecimento para contribuir com uma sociedade melhor. Está certo? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Júlia. Eu sou líder de privacidade e proteção de dados na XS Energia e sou secretária-geral da União Catarinense dos Estudantes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde. O meu nome é Rodrigo Bortolini. Eu também sou delegado de polícia. Trabalho atualmente aqui na Assembleia Legislativa no Núcleo de Informação e Segurança Institucional. E sou colega do doutor Stanguei, lá dos Tempos do Oeste, lá também. Estive presente lá em 2004, lá naquela época. E estamos aí prestigiando o evento também. Eu sou a Roseli Fabrin. Eu sou a primeira voluntária pessoa física. Estou inscrita, sim. Mas eu também faço parte da rede de controle de Santa Catarina, que envolve vários órgãos. O doutor Diogo, do MP de Contas, é hoje o nosso coordenador da rede de controle. E, enquanto rede, a gente fez, assinou esse convênio com o programa Educando Cidadãos. E eu represento, então, a rede de controle nesse programa. Faço essa interface entre a rede, que envolve vários órgãos. A Receita, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, MP Estadual e, por aí vai, polícias. Enfim, é o Observatório Social. Então, é uma rede que traz muitos órgãos. E todos eles, então, estão engajados no Educando Cidadãos através da rede de controle. E, então, estou aqui fazendo essa representação. Comandante Ionei. Eu não vou lá na frente, vou ficar por aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Ionei, sou um ex-comandante-geral da Polícia Militar, professor de Orçamento e Finanças, justamente onde paira muitas das dificuldades. E eu sou o secretário de Responsabilidade Social do Grande Oriente. Então, nós temos lojas espalhadas pelo Estado inteiro e somos parceiro do programa. Estou aqui representando o nosso grão-mestre. Boa tarde a todos. Eu sou Martinho, sou coordenador de governança e conformidade no Conselho Regional de Contabilidade. E contador também, consequentemente. E também, acho que trazendo aqui que a vontade de todos é combater a corrupção e a educação acho que é o fundamento para isso. E nosso coordenador também, não é? Também. Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo. Eu sou gerente executivo do Excelência C. A gente atua disseminando o modelo de excelência pela gestão do Estado e a gente é parceiro do movimento. Sou Isaac Gisoni Tonon, de Tubarão, presidente do Observatório Social do Brasil, de Tubarão. Já conheço o doutor Alfonso desde o início do ano, desde os seus livros, que foram lançados há mais de uma década. Estamos aí nessa parceria, assinamos a parceria com Educando os Cidadãos. Vem o encontro do objetivo do Observatório, que é combater a corrupção e melhorar a eficiência da gestão pública. Agradeço pelo convite. Minha esposa está me acompanhando, o Alessandra, aqui. Boa tarde a todos. Eu sou a Ariadne. Eu já sou voluntária do programa como pessoa física e eu trouxe hoje aqui o CICOB pela Unidade de Cidadania e Sustentabilidade da Central Santa Catarina Rio Grande do Sul. Boa tarde, doutor Alfonso. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou Jair Antônio Schmidt, sou o doutor fiscal da Receita Estadual e estou atualmente presidindo o Conselho Estadual de Combate à Pirataria. Lá nós trabalhamos em três vertentes, a vertente repressiva, a institucional e a vertente educacional, através da educação fiscal. A Roseli é a nossa grande parceira há muito tempo. Também sou voluntário do Observatório Social de Florianópolis. E a nossa atuação, que a gente trabalha na educação fiscal, é comércio legal, consumo consciente e a função social do imposto, a função social dos tributos. Então, a gente trabalha buscando recursos para dentro do Estado. E agora a nossa missão é proteger que esse recurso seja bem aplicado. Então, era essa a nossa missão. Passar aqui para a doutora Maria Delurdes. Boa tarde a todos. Eu sou Maria Delurdes Guizo, funcionária de carreira da Procuradoria-Geral da Assembleia. Estou aqui em uma tripla função, de formiguinha, de funcionária e de irmã, para prestigiar e contribuir com essa brilhante campanha. Boa tarde a todos. Meu nome é Arthur e eu trabalho na Procuradoria da Assembleia. Boa tarde. Meu nome é Arthur. Sou colaborador aqui da Procuradoria da Assembleia também, advogado, e vim aqui conhecer esse programa. Muito legal. Oi, meu nome é Juliana. Eu trabalho na comunicação e vim dar uma espiada. Boa tarde. Meu nome é Leia. Eu sou gestora do Núcleo de Educação para a Democracia da Escola do Legislativo e coordeno na escola os programas de letramento político. Vereador Mirim, Parlamento Jovem, estágio de visita. E acho que tem tudo a ver aqui com o tema. Boa tarde a todos. Meu nome é Ivão Monteiro de Souza, funcionário de carreira da Assembleia Legislativa e também contribuinte com a Escola do Legislativo e, assim, fazendo por interesse e preocupação, que é um tema importante. Inclusive, até colocando sobre a corrupção, me lembro o Dino, sobre as emendas, aquela retenção. Isso é importante. Para onde vai o dinheiro? Olá, boa tarde. Eu sou estagiária aqui da LESC, junto com o Stang, no Núcleo de Qualificação Profissional. Começar aqui por cima, daí a gente desce. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Max Magno Vieira, sou escrivão de Polícia Civil, presidente do Sindicato dos Policiais Viz de Santa Catarina. A corrupção, a gente tem que trabalhar ela já em casa. Passamos por um sério problema, há uns anos atrás, de corrupção. Fizemos uma importante depuração no nosso sindicato. Passamos a ter uma nova postura, com transparência total nas redes sociais, na página da internet, para nós participar desse programa, que somos signatários de uma honra muito grande. Estamos aqui para contribuir no que for preciso. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou o Murilo de Oliveira e sou da empresa Easy Compliance de Tubarão. Boa tarde a todos. Eu sou a Maria Júlia de Oliveira, sou advogada, especialista em compliance, faço parte da Easy Compliance, inclusive vamos fazer o termo de adesão em seguida para ser parceiro do programa. e também faço parte do Compliance Women Committee, junto com a Luciana, com a Kelly, com a Samara, com a Delita também. Estou aqui em busca de conscientizar cada vez mais as pessoas, os profissionais, sobre o quão importante é estar íntegro e sobre a importância do compliance em todas as áreas da nossa vida, não somente profissional. Boa tarde. Oi, Júlia. Estou aqui como Samara Bernardino, mas também com algumas vestimentas institucionais. Conselho Regional de Administração, sou administradora, também coordenadora do Compliance Women Committee aqui em Santa Catarina, junto com as minhas colegas aqui representadas, e somos engajadas nesse valor que é a integridade. E um dos motivos pelo qual estou aqui com o Educando Cidadãos e fazendo parte também da coordenação executiva é a admiração pelo seu trabalho. O doutor Afonso, que esteve sempre junto conosco, inclusive em períodos de pandemia, voluntariamente, falando sobre essa temática. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês. Oi, boa tarde. Eu sou a Sara, sou jornalista, faço assessoria de comunicação para o Sindicato dos Auditores do Estado, que é o Sindicato de Auditoria, e vim acompanhar a nossa diretoria para ajudar na divulgação também do programa. Olá, boa tarde. Eu sou a jornalista Melina Calduro, eu sou coordenadora de conteúdo na CAERT, que é a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e TV. Nós somos parceiros, apoiadores do projeto, mas eu vim também aprender um pouco mais para a gente poder amplificar essa mensagem e parar a corrupção. Boa tarde a todos. Eu sou a Luciana Merlin Bervian, secretária executiva da Fundação Univale, administradora, e vim a convite da Samara e do nosso grupo, da CWC, Santa Catarina. Também aprender um pouco mais e conhecer o programa, falava antes, Afonso, de levar isso para as escolas, acho que levar isso para as universidades também, que acho que é um movimento bem importante. Então, estou aqui também para levar para a minha universidade algum conhecimento e alguma linha de pensamento diferente. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou Kelly Schiller, sou advogada, sou membro construtivo da Comissão de Compliance da UAB de Santa Catarina e estou aqui a convite do CWC, onde temos outras colegas representadas. Muito obrigada. Essa é uma tarde muito importante para mim, onde eu tenho certeza que teremos muitos aprendizados. Boa tarde a todos. Eu sou o Lucas, sou professor do Colégio Deon, lá de Tubarão. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Gerusa, diretora adjunta do Colégio Deon, de Tubarão, que pertence à nossa fundação, Inoversa Sul, e também faço parte da coordenação executiva do programa. Boa tarde a todos, os presentes, doutor Afonso também. Me chamo Luiz Gustavo, sou gestor de marketing, trabalho com a UniTV, lá de Tubarão, que também faz parte da fundação Inoversa Sul, Colégio Deon. E o papel da TV hoje está sendo divulgar o projeto, o programa, para que a gente consiga alcançar na grande massa também, não apenas em núcleos fechados e reservados, e levar essa mensagem, principalmente a conscientização em relação ao combate à corrupção. Boa tarde, meu nome é Christian Corte Real, sou auditor do Estado, na Controladoria Geral do Estado, e sou diretor administrativo do CIN de Auditoria, que é parceiro do programa aqui. Eu sou Cristina Keller, sou auditoria do Estado, trabalho na Controladoria Geral do Estado, atualmente na gerência de responsabilização de entes privados e combate à corrupção. e estou aqui representando o CIN de Auditoria, que é parceiro e aderiu ao programa. E, só para explicar para as pessoas que, às vezes, não sabem, dentro do Estado, a gente tem a parte da arrecadação, que são os fiscais de tributo que fazem, e a parte do controle, da aplicação dos recursos públicos, da fiscalização da transparência, eficiência da gestão, assessoria ao gestor, é feita pela, atualmente, Controladoria Geral do Estado. E esse que chegou por agora, se apresenta aí, para quem não conhece. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Teco Padarates, ex-surfista profissional e atual presidente da Confederação Brasileira de Surf. Eu já participo desse programa há muitos anos, desde a época do... O que você tem a ver com a corrupção, onde começou as primeiras etapas e, ainda como surfista, eu fazia isso. Botamos os gringos para vestir a camisa, não é? Exatamente. Botamos o Kelly Slater para vestir a camisa em Bituba. E, hoje, à frente da Confederação, a gente tem uma ferramenta muito grande, assim como o pessoal que trabalha nos colégios, em universidades. Tem uma ferramenta poderosa na mão de educação mesmo, de parâmetro e de direcionamento. E eu acho que essa é a nossa responsabilidade, é muito parecida com quem atua nessa área. Então, a gente vai, cada vez mais, se aproximar e trazer um pouco desse programa para dentro da Confederação, para que faça parte da nossa agenda, junto aos atletas, aos presidentes de federações estaduais e, talvez, trazer essa inovação para dentro da nossa Confederação. É isso. Vou pedir para o Teco sentar um pouco ali. A Silvinha não falou? Deixaram a Silvinha, tadinha. Vai lá, Silvinha. Oi, boa tarde a todos. Eu sou psicóloga e uma entusiasta, uma voluntária física, não sou de nenhuma instituição, e uma entusiasta do tema. Já acompanho o Afonso há algum tempo com esse tema. E, pelo jeito, sou a única psicóloga, porque o resto é tudo direito. Mas é um prazer estar aqui e poder colaborar de alguma forma com a minha experiência. Legal, obrigado. Aliás, a Silvia, que é minha contemporânea do Colégio Catarinense, nós fizemos, na pandemia, uma live, o Guga, o Guga Ruda, o Chico Lins, a Silvinha, quem mais tinha mais alguém? E o Teco? E eu recordo, não estou vendendo o peixe da Silvia, mas a Silvia, além de ser psicóloga, ela atua na área da psicologia esportiva. E, como essas questões estão interligadas, por isso que falamos que cada um, e eu fiz cada um se apresentar, o projeto não pode ser uma coisa estanque, educação, corrupção, escola. Não, é sociedade que respira, que vive, cada um vê sobre um prisma da sua atuação profissional, dos seus problemas pessoais, que todos nós temos, e é a partir daí que a gente pode construir, através de denominadores comuns, algo juntos. Então, esse é o grande desafio, como construir isso juntos. Eu vou só pegar a nossa última apresentação, se chegar mais alguém, depois a gente fala, para a gente não perder aqui o horário. Mas, como a senhora chegou ainda em cima da hora, gostaria que se apresentasse, se represente alguma entidade, se está como pessoa física, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Meu nome é Marilu, sou servidora da casa. Seja bem-vinda, Marilu. Pois bem, pessoal, sem muitas delongas, alguns já estão carecas de saber aqui, até essa apresentação, Samara, é a nossa apresentação, que a gente fez em conjunto com o Conselho Regional de Administração, porque penso que ela está bem para o propósito de hoje. A minha ideia aqui não é dar uma palestra, a palestra a gente deixa para o Luciano e o Teco. A ideia aqui é mais ou menos dar um apanhado geral, claro que tem muito mais a dizer, muito mais fundamento de teoria, mas isso aí fica mais para aqueles que vão se aventurar na área da pedagogia, depois nos colégios ou mesmo nos cursos mais profundos, como ocorrerá. A ideia da deputada Marlene, a gente sempre... É bom vender o peixe de cada um parceiro que traz ideia, não é, Samara? A ideia, como eu disse, a gente vai pegando ideias e somando, do ano que vem, Teco, dá um curso de capacitação, daí mais íntegro e com maior espaço, 20 horas-aulas. O próprio professor tem interesse, porque ele bota no currículo dele, ele tem que ter isso anualmente. E para a gente chegar... Também já existe um contato com o governo do Estado, para a gente chegar em todas as escolas do Estado. Já temos dois municípios parceiros, Pomerode e Florianópolis. A ideia é chegar em todas as escolas municipais e estaduais, inclusive o Ministério Público, através da promotoria da educação, do doutor Marcelo Brito de Araújo, que atua com todos os secretários de Educação Municipais e com a Secretaria de Educação Estadual, também é parceira do projeto, e também via Ministério Público. Vamos chegar aí, se Deus quiser, em todas as escolas. É um projeto de plantar. Todos estão convidados a participar, isso é importante. E como puderem? Eu posso participar postando na rede social uma frase, a ideia do... Quem adere ao projeto não apoia o projeto, ele vira dono do projeto. Então, todos têm autonomia para fazer as suas ações internas enquanto instituição, como o Colégio de Deon está fazendo, já tem muita coisa a apresentar, como o Conselho Regional de Administração fez, tem muita coisa para apresentar. Maçonaria, que é uma parceira importante através das suas três potências. Aliás, eu nelei dia 9 de dezembro, que é o Dia Internacional de Combate à Corrupção, faremos um evento, junto com as três potências maçônicas, aberto para toda a sociedade, para todos aqueles, inclusive, para aqueles que, como eu, não sejam maçons. São todos bem-vindos. Pois bem, vamos em frente aqui. Tenho homenagem ao nosso, um dos principais responsáveis por essa segunda fase desse movimento. O doutor Rubens Ricardo Franz estava lá, Guiz, a gente precisa sacudir alguma coisa. Está chato esse negócio e está angustiante. As pessoas acabavam, numa pré-campanha eleitoral, que faz parte do processo, não só estadual ou nacional, é um fenômeno internacional, dessa questão da polarização, de brigas, e apontando erros recíprocos, apontando o dedo. Quais são as soluções? Como a gente pode fugir dessa armadilha, que eu digo armadilha política, não no sentido político-partidário, mas essa armadilha política social de entrar no vício vicioso, no círculo vicioso, de não achar soluções e dizer que está tudo errado. E eu vejo no outro erro e não olho, às vezes, para o meu nariz. Então, o projeto, ele passa por isso, por essa reflexão de parte, se não for do controle social, que às vezes é fácil a gente olhar, claro que a gente vai cobrar do nosso deputado, a gente está aqui na Assembleia Legislativa, e quando as pessoas perguntam se um deputado cometer um ato de corrupção, se um juiz cometer um ato de corrupção, se um promotor de justiça cometer um ato de corrupção, se um fiscal da Receita cometer... Esse profissional vai responder o processo e nós, oxalá, esperamos que ele se defenda e, se ele for responsável, ele seja exemplarmente punido. Ah, mas eu conheço um exemplo... Os exemplos estão aí para serem questionados. E, mais do que isso, o controle social fortalece essa cobrança, seja do Partido A, seja do Partido B, seja do Executivo, do Judiciário ou do Legislativo, seja das empresas privadas, seja de nós, cidadãos, quando frequentamos o cinema, a escola, o restaurante, quando eu vou no bar e eu lucro no troco, porque não é tão grave assim. Enfim, mais do que um apontar ao dedo o que você tem a ver com a corrupção é? O que todos nós temos a ver? Como é que podemos ver isso? Como é que podemos tentar dar um passo à frente? Por que dar um passo à frente? Por que viver em uma sociedade com menos igualdade social? E a resposta vem matemática. Uma sociedade com menos corrupção é uma sociedade com mais igualdade social. Uns vão ter mais? Vão. Outros vão ter menos? Sim. Mas essa diminuição das igualdades representa uma melhor saúde para todos, uma melhor educação para todos. E vejam que, ao mesmo tempo que é difícil romper esses círculos viciosos, que vêm de anos, se você dá um passo à frente, você começa a criar círculos virtuosos. Então, o difícil, que é quase improvável, quase impossível, vira fácil. É um movimento. E a história demonstra isso. Assim, a Suécia o fez, em 1807, ao romper uns círculos viciosos, onde uma sociedade corrupta, figurativamente falando, no bueiro, no porão de tudo que tem de errado, conseguiu reverter num pacto social onde as regras começaram a ser observadas e respeitadas por todos. Então, se você voltasse em 1800, na Suécia, todo mundo diria, impossível acabar com a corrupção. Isso aqui é edêmico, é improvável, não vai dar. Deu. E, assim, outros exemplos históricos, eu pego um só para dar um exemplo. Pois bem, o programa, aqui, nessa segunda fase, ele é uma continuidade, logicamente, ele visa algo, qual seria a grande diferença do que você tem a ver com a corrupção para educar os cidadãos o que todos nós temos a ver com a corrupção. A base teórica é praticamente a mesma, aperfeiçoada, com mais doutrina, com mais exemplos práticos. Eu me dediquei a estudar isso não só no mestrado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, como no doutorado, tanto na USP como pela Universidade de Salamanca, e digo isso não por título ou exposição pessoal, mas porque, de fato, é preciso estudar isso, apresentar soluções. E o projeto, ele tem essa base teórica, prática, onde problemas existiram e problemas foram solucionados. Então, a gente tem um caminho, não está tudo perdido. A gente sabe, adaptando a nossa cultura, adaptando a nossa realidade, adaptando as nossas realidades locais. Daí a importância de todo mundo opinar, de todo mundo dar sua ideia, de todo mundo dar sua opinião. Mas existe um roteiro mínimo para sair e dar passos largos mais à frente. Então, se aconteceu em outros locais do mundo, pode acontecer aqui também. E é com essa base teórica que a gente tenta chegar nas escolas, nos professores, nos alunos. depois nós vamos ver já os cases tanto do Conselho Regional de Administração como do Colégio Deon, que é... A coordenação não foi lá dizer para a professora Jerusa, a professora Jerusa, faça isso. Não. De repente, surgiu lá, o projeto foi apresentado, o professor trabalhou na sala de aula e, de repente, os alunos vieram com ideias, de repente, ela vai explicar melhor, não quer antecipar, mas os alunos do ensino médio tiveram a responsabilidade de passar o recado para o ensino fundamental e ideias maravilhosas vieram deles, adolescentes, jovens, crianças. É isso. Esse é o caminho sem uma fórmula mágica ou acabada. Pois bem, nessa nova fase, acho que o grande diferencial é tentar não só descentralizar o projeto de um nome de uma pessoa, seja ela quem for, ou de uma instituição, mas, mais do que isso, dar responsabilidade e autonomia para cada parceiro fazer as suas ações. estão fazendo internamente. Já dei alguns exemplos, esses cases vão ser apresentados hoje aqui. Também hoje aqui, uma surpresa mágica elaborada pelas nossas coordenadoras, que vai ser uma oficina, e essa oficina é muito importante. Eu pediria a todos que puderem, fiquem até o final, porque dessas oficinas vão sair ideias que nós vamos implementar ao longo dos anos. Nós precisamos de vocês. Não nos abandonem, por favor. de onde vem esse projeto? O Teco falava que é parceiro de longa história, é verdade. Eu nunca tive oportunidade de correr uma bateria com o Teco, ainda bem, não é, Luciano? Quando eu tinha joelho. Porque o homem, além de ser marrento, hoje ele está mais calmo, o bicho era marrento, o bicho era, mas pegava muito. Aliás, foram ele, o Fabinho Gouveia, foram os caras que alçaram o Brasil para o circuito, tanto ganhando... Aliás, eu não estou em dívida, mas, se eu morrer, já está a minha irmã, está aqui. Eu tenho uma prancha do Teco que está depositada para a campanha que fosse campeão mundial com ela da segunda divisão. Está lá comigo, é tua, você não me desce, mas está em depósito. Deixa ela em depósito, aquilo lá é um troféu. Mas, quando eu falecer, por favor, devolva a prancha, para o Teco aqui. Nessa linha histórica, e aqui uma homenagem, Cristang, ao nosso conselheiro Salomão Ribas, o projeto, como eu disse, nasceu com essa ideia em 2000, em 2002, fizemos... Em 2002, eu quase fui expulso do Ministério Público, figurativamente falando. Uma época em que ninguém ia às ruas, comandante de Onei. Estava lá um promotor louco, que está sonhador, com 58 pessoas andando às ruas de Porto União, com uma camisa não-corrupção, dizendo, vamos parar a corrupção. Enquanto ninguém ia às ruas. Então, não tinha... Nós estamos falando de 2002, na cidade de Porto União. 2003, a mobilização de transparência em Chapecó, dias antes, ou meses antes, do lançamento, porque foi final do ano, do lançamento em 2004, daí no ano seguinte, daí com esse nome, da campanha que você tem a ver com a corrupção. O conselheiro Salomão Ribas estava lá nos dois momentos. Foi na passeata, estava com problema de saúde à época, ficou quieto e foi lá nessa passeata com a gente e, posteriormente, no lançamento da campanha do Tribunal de Contas do Estado, à época, ele presidente, foi através do Tribunal de Contas que a campanha estadualizou. Eu sempre digo isso não como crítica ou rancor, mas, à época, eu não contava com o apoio institucional do Ministério Público. Então, o projeto virou estadual graças ao Tribunal de Contas, depois ganhou o prêmio Novare em 2005, primeira colocação na categoria Ministério Público, isso abriu a porta. A própria Rede Globo, à época, foi parceira do projeto, posteriormente, veiculando o projeto um ano em todo o Brasil, gratuitamente, os spots da campanha em todo o Brasil na TV. A Associação Nacional dos Cinemas foi parceira, então, quem entrava no cinema, a gente vai ver que vai ficando velho, não é, Teco? O ex-presidente agora da Associação Catarinense de Medicina, o Ademar, o Ademar me dizia, Afonso, eu era jovem, adolescente, nem médico ele era ainda, entrava no cinema, havia aquilo lá, o que você tem a ver com a corrupção? Então, isso passou durante também oito meses em todos os cinemas do Brasil, numa parceria. O projeto entrou, e eu digo isso, que é importante, esse parênteses é muito importante, isso a gente tem que ter, se não for através, se a gente for pegar um projeto puro no sentido de 100% perfeito, a gente não vai conseguir, nós somos humanos. Então, a gente tem que partir da percepção, isso é importante, e tem a ver com como o projeto cresceu, de que, a par de fugir de pegadinhas, fugir de armadilhas, e aqui, digo para vocês, cada um vota em quem quiser, cada um gosta do partido que quiser, mas a gente não pode politizar o nosso projeto educativo, aqui não é direita ou esquerda, a gente tem que fugir dessa polarização, na urna, no voto, cada um faz o que quiser, logicamente, o exercício da cidadania é importante, mas aqui não, aqui a gente tem que perceber que a sociedade tem defeitos, e que, às vezes, a gente vai ter que sentar para resolver esses defeitos. E foi assim que eu sentei lá, fiz toda essa introdução para dizer que a campanha entrou em 97, 2007, perdão, não sei se 2007 ou 2009, entrou nos estádios de futebol, entrou aí, que o Galvão Ubeno, na própria televisão, lá disse, olha, a campanha, o que você tem a ver com a corrupção está aqui no clássico Brasil e Portugal, que era um amistoso. Coincidência do destino, triste, esse jogo teve problema de corrupção na bilheteria, deu um monte de rolo lá, depois, a gente apresentando a campanha lá. Por quê? Porque a culpa é da campanha, não. Para botar o projeto em uma rodada da Série A, nós tivemos que falar com o então presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que todos sabem, não atuei no processo dele, não conheço, mas que, dentre outras acusações, teve algumas de má versação, etc. Só que a entidade de futebol era cara para o projeto, chegar na população de massa através do futebol era importante. Ter o Teco aqui com a gente, no exemplo, logicamente, 100% ao contrário do encontrado na CBF, mas, assim, trazer o surf. O surf vai ter as suas imperfeições lá. O Teco nunca me falou, mas ele deve se deparar com algumas, como o Luciano se depara, como eu me deparo, como cada um de vocês se depara. Mas, calma aí. superar esses problemas sem hipocrisia, fugindo da dividida, não vou entrar num rolo, mas sabendo que a sociedade muda a partir dela própria. Então, a gente não pode ter a ilusão, isso é importante, de vender o peixe falso para as nossas crianças e adolescentes. É uma tarefa árdua, é difícil isso, romper esses vícios. Eu não sou especialista nenhum em droga, tráfico, mas já estudei bastante também, até na condição de palestrante, uma vez em Campos Novos, quando era promotor em Campos Novos. E uma coisa básica para quem lida com drogas é acabar com a falsidade de que a droga não dá prazer, a droga dá prazer. Aquele estímulo da droga, ele traz um prazer imediato, mas qual a consequência do uso dessa droga? Onde você vai chegar, você vai arruinar a sua vida, você vai se matar em vida. O prazer inicial se transforma num problema muito grave. Então, a mesma coisa, a corrupção. A gente não pode dizer que ela é um atalho para muitas coisas, para aqueles que querem enriquecer mais rápido, ter um patrimônio mais rápido, ter dinheiro mais rápido, etc. Ter relações, às vezes, numa sociedade hipócrita, você é o que você aparenta ser ou o que você tem, e não, de fato, os seus valores. Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui é que a gente tem que lidar com isso. E o projeto foi apresentado em 2013, nos Estados Unidos, em ambas as oportunidades, aqui, sem dinheiro público, poderia até ter sido, mas só para registrar, a convite dessas entidades. Aqui, a JCI, apresentei na conferência em 2013, mais à frente. e vejam que ali foi logo depois do Brasil ir às ruas, em 2013, ainda num processo genuíno, que não tinha qualquer relação política partidária. Quando iniciou o passe, a redução do passe em São Paulo, a maior bandeira daquele movimento acabou sendo o combate à corrupção. Não sei se vocês recordam. E, chegando lá, e era engraçado que essa reunião que eu tive em torno de 25 minutos com o secretário-geral da ONU, sul-coreano, Ban Ki-moon, estava eu, Adelita, uma italiana e dois japoneses. E, logicamente, ele não ficou olhando para mim porque ele gostava de mim, porque ele nem me conhecia. Mas, desses 25 minutos, ele ficou falando 20 minutos comigo. Os outros ficaram até bem enciumados. Por quê? Porque o Brasil era a tensão. Ele perguntava... Ele deixou bem claro isso. Para nós, o Brasil era um país em que a corrupção era conformada. As pessoas aceitavam e era assim mesmo. E o Brasil, as ruas, em 2013, mostrou para o mundo que não era assim, que a gente não era conformado e que a gente não concordava com isso. Num processo bastante genuíno, repito, pelo menos naquele início. Como disse, o projeto andou, o projeto está em uma nova fase, lançamos o projeto e, no ano de 2004, começamos a elaborá-lo em 2013, em 2023, perdão, em 2024, lançamos o projeto. Como diz a Adelita, foi surpreendente, porque a gente estava lá com várias entidades lotadas, num dia de semana, era uma terça, uma terça-feira, tarde, lá no estreito, com um auditório lotado, várias entidades. Foi muito bonito ver que as pessoas se preocupam com isso e querem, de alguma forma, colaborar. qual é a nossa... Aqui, parênteses importante, a nossa maior dificuldade. As pessoas vão lá, entram na sua rotina profissional e pessoal, a coisa esfria, digamos assim, e as pessoas se afastam. Então, mais uma vez, eu venho aqui pedir ajuda de vocês. Venham jogar, no bom sentido, gasolina nessa fogueira e um fósforo. A gente precisa botar essa chama de controle social, de articular junto, de reunião. A gente precisa de vocês. convite para cada um de vocês que estão aqui, que estão perdendo, abre aspas, o seu tempo, poderiam estar fazendo outras coisas, é no sentido de se adonem desse projeto. Nós precisamos de vocês. Juntos, a gente consegue começar e vamos trazendo mais gente, mais entidades, etc. Pois bem, Assembleia, como eu disse, parceiraça, e temos aqui uma lei estadual em homenagem ao lançamento da campanha, lá em 2004, em 27 de agosto de 2004, em Chapecó, o Dia Estadual de Combate à Corrupção. Vejam que a lei traz uma série de atividades na semana. Então, não é só uma lei vazia. Então, nós já temos uma responsabilidade, doutor Stang. No dia 27, na semana, nós vamos fazer não só uma prestação de conta, mas uma série de atividades de todos os parceiros e vocês são nossos convidados. Vão ser várias atividades, tanto pontuais, públicas, como efetivamente dar um feedback do que cada parceiro fez e retornando isso para a sociedade, porque isso, não só para valorizar o nosso parceiro que está aqui, mas para chamar outros parceiros. Isso contagia positivamente. Olha, tem gente fazendo diferente. Isso contagia positivamente. E é isso que a gente quer fazer. público-alvo já foi dito, as universidades já estão, a Univale já foi parceira e é. Aliás, eu sou oriundo da Univale, a Univale tem que estar, porque eu sou, não me formei, me formei em Itajaí. Eu fui a última turma que ia de Florianópolis, de Latão, Paulotur, Floritur, até Itajaí. Então, depois as turmas já vieram ali para Biguassu. A minha, não. A minha foi a última raiz mesmo que se formou lá. só não dava para surfar no atalai é porque eles jogavam pedra lá de cima do atalai. Vamos lá. Problema a ser resolvido. É isso que todos nós sabemos. Não importa a questão conceitual. O problema é que, de fato, existem vícios que estimulam a corrupção. E, às vezes, você é o errado da história. Você perde o negócio. O Luciano deixa de vender o quadro, porque o cara, ele não pode declarar. O Teco deixa de fazer o campeonato em tal local, porque o prefeito quer cobrar. Estou inventando hipóteses aqui. O Stangue deixa e assim cada um de nós. Nem sei qual é o exemplo que eu ia pegar. Deixa quieto aqui. Veja, brincadeira à parte, que, de fato, nós nos deparamos no dia a dia com coisas menores ou maiores, mas com uma certa... E somos seduzidos, às vezes. Não, mas calma aí. Por que eu vou pagar esse imposto se isso está sendo mal aplicado? Então, você, às vezes, acha uma justificativa. sabe? Então, essas armadilhas, desse jeitinho brasileiro, só têm um remédio, educação, reflexão. O porquê? E a sociedade comprou essa ideia. Um pacto social através do controle social. A nossa solução vem, através dessa agenda positiva, dizer onde está errado, apontar o dedo, é fácil. Quais são as soluções? Vamos construir isso juntos? Essa agenda positiva é fundamental. educar cada cidadão e criança e a nós mesmos. Porque veja que, às vezes, o pai entra na linha por causa do filho. Eu lembro lá atrás, até em balneário, o empresário de balneário vinha no carro, fila parada na BR, e ele abriu a janela e jogou uma garrafinha de plástico de água. Parado, tudo parado, não vinha carro. A filha abriu a porta de trás, assim, no acostamento, juntou a garrafa, botou para dentro do carro e fechou a porta. A filha não falou nada para ele. Ele falou que aquilo ali foi uma pancada nele, assim, o gesto dela disse tudo. E ele nunca mais jogou o garrafinho. Um adulto, um empresário, bem-sucedido, que fez, talvez nem pensou que estava fazendo algo errado, mas veja o exemplo. E, de fato, os exemplos se transformam e conduzem multidões. A nossa pedagogia é essa, não é uma pedagogia mágica, a partir de exemplos práticos. Hannah Arendt, na Alemanha nazista, Eleanor Ostron, com os exemplos práticos da ação coletiva, onde o governo não solucionava problemas locais, a própria sociedade conseguiu resolver, a partir do diálogo, a partir do plural, resolveu aqueles problemas. E ela descobriu algo, que vamos ver mais à frente, muito óbvio. Rede de parcerias. Sozinho, a gente não vai a lugar nenhum. Juntos, abrindo espaço para todos, com a ideia de todos, a gente vai muito longe. O que é ético, o que é corrupção, o que é compliance? Como eu falei, as nossas meninas dos olhos, Eleanor Ostron, primeira mulher, prêmio Nobel de economia, com a superação desses problemas de ação coletiva. Hannah Arendt, com seus conceitos, isso a gente trabalha tudo detalhadamente com os alunos na sala de aula. Ética relacional, banalização do mal, aceitação do mal menor, o equívoco da generalização. Mesmo a parte técnica da corrupção, porque às vezes a gente tem que saber quais são os nossos instrumentos. É bom a gente saber aonde chegar, o que é ato de corrupção, o que é mera conduta indesejada. O que significa corrupção? Baixos níveis de corrupção representam o quê? Controle social ativo, é o que a gente está tentando montar aqui. Então, a gente tem esse capital social, a confiança generalizada. Tem reclamação ali, a colar tem, mas nós confiamos no nosso judiciário, nós confiamos no nosso legislativo, nós confiamos no nosso executivo, nós confiamos nas nossas empresas privadas, nós confiamos no nosso vizinho. Esse capital geral se cria através desse pacto social. Instituição e governos imparciais efetivas. Então, não é aquele negócio que as leis a favor dos reis prevalecem, a favor do povo perecem. Para o meu amigo, as benéficas da lei, para o meu inimigo, o rigor da lei. Baixos níveis de desigualdade. Cara, quando você tem pouca corrupção, você tem uma sociedade mais igualitária. O Teco já surfou muito lá, na Austrália. Tem defeitos? Tem. É uma sociedade perfeita? Não. Mas, isso eu vi com meus próprios olhos, um cidadão que trabalha na construção civil, botando tijolo por tijolo, ele almoça no mesmo restaurante do cara engravatado, que é um executivo. Os dois têm a mesma condição de pagar aquela conta. Os problemas sociais dos dois são os mesmos. Os filhos deles estudam no mesmo colégio. Então, eles vivem uma sociedade, numa dinâmica com pertencimento, dada a baixa desigualdade social e essa identificação. Diferente do nosso país, onde cada um de nós aqui vive problemas diversos daqueles que estão, às vezes, sem acesso a um esgoto, ou não sabem se vai comer algo daqui a uma hora. Justamente o contrário. Os altos níveis de corrupção representam justamente o oposto. Violência, corrupção, impunidade. Então, ninguém acredita em mais nada. Para que judiciário é esse? Ou como é ele? Que show da Xuxa é esse? Diz a menina lá. Então, que show da Xuxa é esse? Que nós assistimos em todos os locais. Então, a gente começa a desconfiar, a gente perde a esperança, a gente, na linguagem popular, e a gente chuta o pau da barraca. Essa parte ali é a parte ali até que as meninas lá, a Samara e a Débora fizeram, levando, inclusive, como, na prática, isso acontece nas empresas, Samara, da improbidade, lavagem de dinheiro, conflito, desinteresse, o trabalho escravo, infantil, assédio moral e sexual, que é mais comum do que a gente pensa. Às vezes, não se denuncia, mas é mais comum do que a gente pensa. Especialmente todos, mas, especialmente, as mulheres sabem o que eu estou falando. Mais uma vez, a definição ali do pessoal do Conselho Regional de Administração, que bolou essa apresentação em conjunto, o triângulo da fraude, pressão, oportunidade e racionalização. Eu sempre puxo aqui, matematicamente, esses dias o engenheiro me falou, que legal, agora entendi. Uma equação, a equação da corrupção. Qual é a equação da corrupção? Quando nós vamos ter a corrupção? Em qualquer lugar. Não importa se num país rico, num país pobre, não importa. Não importa a cultura, se é muçulmana, se é católica, qual é a fórmula da corrupção universal, que nós vamos ter a corrupção. Robert Klittger traz a equação de Klittger, que nos diz que corrupção é igual a monopólio de poder, eu concentro o poder, eu tenho muito poder, eu tenho mais discricionalidade, eu faço o que eu quiser com esse poder, eu posso distribuir na quantidade para quem eu quiser, menos a contability. Corrupção é igual a M, mais D, monopólio de poder, discricionalidade, menos a contability. E aqui está a palavrinha mágica, prestação de contas, controle social. Se nós não temos prestação de contas, se nós não temos controle social, nós temos a corrupção, se a gente tiver muito poder na mão de um grupo ou de uma pessoa e ele puder fazer o que quiser com esse poder. É difícil hoje a gente interferir diretamente em quem detém o poder. É difícil a gente interferir diretamente nessa discricionalidade, às vezes até formal ou legal e às vezes obscura. Mas é possível e não é difícil a gente interferir na fiscalização, no controle social, na prestação de contas. E aqui a gente entra na fórmula de Klittger, que corrupção é igual a monopólio do poder, mais discricionalidade absoluta, menos a contability, menos prestação de contas, menos controle social. E veja o que ele diz, a corrupção é um crime de cálculo, não é um crime espacional. A mulher chega em casa, vê o marido traindo com outra mulher no leito do matrimônio. Pega uma faca, esfaqueia o marido e a amante. Aquela mulher vai ao tribunal do júri e é julgada. Ela nunca tinha matado ninguém, ela nunca tinha feito nada de errado, mas foi um crime passional. Ela ficou no calor da emoção entre o ódio e o amor e fez aquela... Que não se justifica, inclusive, mas ela foi emoção, foi paixão, e ela matou o marido e a amante. Corrupção, não. Não é um crime passional, é um crime de cálculo. Quanto que eu vou ganhar? Qual é a chance de eu ser pego? Se você calcula, olha, eu vou ganhar muito. Três gerações, cinco gerações. A chance de eu ser pego? Cara, é mínima, velho. É muito pouca. Vou arriscar. Vou ganhar muito. A chance de eu ser pego é muito alta. Então, vejam que a equação de clique nos traz uma notícia boa. O combate à corrupção, portanto, começa com sistemas melhores. Se nós criamos, através do Educando Cidadãos, uma rede onde cada entidade participa, dá a mão para a outra, traz ideias, e a gente começa a fiscalizar, a gente começa a fomentar essa cultura de controle social. Meus amigos, quando a gente vê, já foi. Não é que os caras vão fazer certo porque querem ser certinhos, eles vão ser obrigados a fazer. Esse controle estimula essa cobrança. Nivela a política, nivela o judiciário, nivela todos nós, as empresas privadas, o relacionamento público-privado, essa simbiose, às vezes, que tem obscura entre o público e o privado. Onde, às vezes, se paga caro numa eleição, e, como eu paguei caro numa eleição, eu não sou o representante político, eu sou o dono da coisa pública. Aí você rompe esse mecanismo. Para finalizar, porque a gente tem que ouvir o teco, agora sim, a grande palestra do nosso Luciano Martins. Eu estou brincando com o Luciano porque, assim, pessoal, todos nós somos aqui voluntários. mas eu queria abrir um parênteses agora e, na pessoa do Gadot, que chega agora de improviso, nosso diretor de comunicação, coordenador executivo, também atua em todas as pontas, está me levando um vinho, queremos tomar um vinho, mas, enfim, eu queria, Gadot, com a tua autorização, enquanto diretor e coordenador de comunicação, nas pessoas do TEC, do Luciano, são duas personalidades, mas mais do que a personalidade, porque, às vezes, a personalidade... E quero fazer também aqui homenagem ao Milton Gonçalves, que faleceu fazem dois anos. O Milton Gonçalves foi um cara que, como o TEC e como o Luciano, uma personalidade, ele era o segundo ator mais antigo da Rede Globo, só o Lima Duarte ganhava dele, e pensa num cara, gente boa, gente fina, e que ele se envolveu de alma e coração nesse projeto. Falava quase semanalmente com ele, ele me ligava, Guizo, vamos fazer... Até uma vez eu levei ele aqui no Conversas Cruzadas, ele falou isso para o Renato Igor, olha, vamos fazer um evento... E ele queria já envolver a questão racial com o combate à corrupção, um cara fantástico. Por que eu estou falando isso? Além da personalidade, além do grande artista, além do surfista multicampeão, hoje presidente, aliás, o surf está por cima, hoje nos orgulha, nas Olimpíadas, isso tem muito a ver com uma administração séria e legal, como está acontecendo, só estou enchendo o saco do Teco para a gente botar isso lá dentro, esse projeto, que eu acho que vai ser uma maneira legal, e ele instituiu o Conselho de Ética, ou tem que instituir o Conselho de Ética, a ideia é dele, eu estou falando isso porque ele diz, se eu instituir, vou sugerir o teu nome, quero botar no meu currículo, conselheiro do Conselho de Ética da Confederação Brasileira de Surf, oxalá onde isso aconteça, mas o que eu estou falando aqui? Mais que personalidades, são os caras ali que nos bastidores arregaçam as mangas, sabe, isso é humanidade, isso que representa cada um de vocês que estão nessa mara, porque às vezes é fácil ir para o palco fazer o barulho, mas depois no dia a dia não deixar isso morrer, então obrigado, Luciano, obrigado, Teco, e obrigado, meninas, porque sem vocês, eu acho que a gente já tinha meio que largado isso de mão, vocês estão sendo fundamentais aí nesse projeto. Para finalizar, então, agora sim, há muito o que dizer, há muito o que analisar de riscos, aonde o bicho, e isso que a gente quer levar para a sala de aula, então não é uma coisa engessada, mas são como conseguir esses resultados, desde uma empresa privada a uma governança global, e aí a gente vê, para finalizar, que a integridade, ela é o caminho através de ciclos virtuosos de integridade, políticas universais de bem-estar, confiança generalizada, igualdade, instituições que a gente confie, que elas são imparciais, elas são transparentes, essas reflexões que, com base em Hannah Arendt, onde a gente pode trabalhar a responsabilidade individual, o que está ao nosso alcance, daí não é o governo, não é lá em Brasília, não é lá nos Estados Unidos ou na Europa, é aqui agora, no meu bairro, doutor Isaac, lá em Tubarão, está fazendo a sua parte, na sua casa, no observatório, eu estou fazendo a minha, Silvinha está fazendo a dela, quer dizer, cada um de nós, ah, mas eu não, aqui, agora, no nosso bairro, na nossa escola, no nosso dia a dia, a gente está fazendo a nossa parte, esse é o primeiro caminho, responsabilidade individual ou privada, só isso não basta, é bem verdade, até porque, se você ficar na fila bonitinha na beira-maria e um monte de espertalhão ficar furando, chega uma hora que você vai dizer filhos de uma mãe, para não dizer outro palavrão, e acaba estimulando a não fazer mais regra, porque ninguém respeita a regra. Aí vem a responsabilidade coletiva e social, essa é o que nós estamos plantando hoje aqui, somar forças, essa rede de controle a gente tem que fazer, não é só a Roseli lá na rede de controle, é todos nós juntos, de mão dadas, ah, mas de quem foi a ideia, quem é o melhorzão? Nós. Quando a gente deixa a vaidade de lado, quando a gente dá as mãos, a gente caminha junto, esse projeto é de todos, aqui tem muita ideia de uma galera, uns tem uma virtude, outros tem outra, mas esse conjunto da obra é que faz a gente ir mais longe. Por fim, a responsabilidade para as cogerações futuras, não só, comandante de Onei, que planeta a gente vai deixar para essa gurizada, mas que gurizada a gente está deixando para esse planeta? Quem é que vem aí? A gente precisa fazer isso junto. Aí, para finalizar com ele, olha que legal, o Luciano fez, quem tem o meu contato aí no WhatsApp, já sabe que eu estou usando essa, desde então, não precisa falar que todos os parceiros, todos os parceiros são voluntários, a campanha não recebe dinheiro, a campanha não dá dinheiro, isso é um pé, Adelita, que a gente não consegue nem fazer uma camiseta, mas tem um lado legal, o lado legal de quem está ali e está participando, porque quer realmente. Isso aqui era uma... Quem sabe ainda vamos aproveitar esses outros bonequinhos que o Luciano criou em uma segunda fase, mas, sem mais delongas, eu passo a... Eu não sei se o nosso mestre de cerimônia saiu, que eu acho que eu falei demais, agora seriam, se eu não me engano, o Teco e o Luciano. Então, eu convido a sentar nesse palco e eu gostaria que eles fossem recebidos com uma salva de palmas pela garra e pela parceria Luciano Martins. Já vou te passar o microfone. Teco, Teco Padarates. Você vai passar a sua apresentação, e eu não sei se... Consegue se botar? Vou passar aqui para o... O Teco, dê assim. De repente, se quiser sentar aqui, Luciano, fica à vontade. Eu vou roubar esse copo d'água, vou deixar... Pessoal, começamos aqui com o Luciano, e, em seguida, ele passa a palavra para o Teco. Não tem fórmula mágica, cada um falando as suas experiências. E por quê? Porque são voluntários do Educando os Cidadãos. Obrigado, Luciano e Teco. Obrigado, doutor. Bom, gente, todo mundo já sabe que eu não sei da palestra, isso ficou claro nessa tarde, e, por isso mesmo, eu trouxe algo bem colorido. Eu acho que eu me expresso melhor desenhando do que falando, mas eu quero agradecer a oportunidade, falar que participar desse projeto, para mim, é algo realmente importante, faz sentido, bastante sentido, no atual momento da minha vida, onde eu fui descobrindo uma trajetória na minha carreira, como artista plástico mesmo. A importância e os valores foram, de certa forma, mudando bastante. Eu sou gaúcho, vim morar em Florianópolis em 1994, porque eu gostava de surfar. Não cheguei nem aos pés do nosso Teco Padarates, mas foi algo que me trouxe para cá. E eu tenho muito orgulho de ter construído a minha carreira, tanto profissional, como artista, como publicitário, minha vida pessoal aqui. Esse ano, nessa casa, eu recebi o título de cidadão honorário, algo que, cara, faz muito sentido para mim. Não é só uma medalha, é algo que eu realmente dou muito valor. E o doutor me convidou para fazer uma palestra para vocês. Eu disse, cara, eu vou dar uma palestra lá na Lesc. O que eu vou falar? E ele, generosamente, cara, fala da tua vida, eu sou um cara legal, eu sou um cara bacana. Eu vim tentar convencer vocês que eu sou esse cara legal, esse cara bacana. Pelo menos eu tento ser. Eu tento ser melhor do que eu mesmo todos os dias. É isso que me move, é isso que eu imagino que todos vocês, quem tem filhos, a gente quer deixar uma sociedade mais justa para que eles vivam. E uma palavrinha que me pegou, Afonso, quando ele me ligou, convidando para fazer a ilustração, o logotipo do projeto, foi o Educando. Porque eu sempre pensei, cara, não tem outra forma, se não for a educação. Quando a gente fala de educação, o cara meio que cansa, porque a gente pensa que são algumas gerações que a gente tem que atravessar. Não vai ser na semana que vem que a gente vai mudar tudo. Então, tem que realmente começar, tem que implantar, tem que deixar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, mas tem que mudar. Uma hora vai ter que mudar. Então, assim, eu tenho, não sei se vocês me acompanham, sabem coisas que eu faço, mas, além de pintar... Hoje eu sou artista plástico, fui publicitário muitos anos, mas eu hoje tenho contato com muitas escolas. E isso até me assusta, porque eu sempre penso, cara, eu tenho que ser um exemplo para essas crianças que estão me estudando. Hoje eu converso diariamente com escolas de todo o Brasil. Todo dia, antes de sair de casa, eu gravo uns cinco a dez vídeos para algum professor em algum lugar do Brasil que está estudando a minha vida. E que exemplo sou eu? Quem sou eu para estar sendo estudado em sala de aula? Então é isso, eu tento ser uma pessoa melhor cada dia. Então, geralmente eu conto a história de como eu me tornei artista, mas acho que hoje o sentido aqui é contar para vocês como eu me tornei um voluntário, como eu quero ser esse cidadão melhor. Não estou dizendo que eu sou um bom cidadão, gente, acho que isso aí cada um tem que analisar a sua própria forma de viver e de se relacionar com a sociedade, mas eu tento, eu tento ser uma pessoa melhor todos os dias. Vou levantar aqui, acho que vai ficar mais fácil. Para onde eu aponto? Para cá mesmo? Então, assim, eu acho que assim, eu vou começar com... Qual é o seu sonho? Eu sei que aqui todos nós temos o mesmo sonho, que é acabar com a corrupção, mas a gente tem um sonho pessoal. Alguns querem se realizar profissionalmente, outros querem ver o filho formado, outros querem viajar, mas a gente sempre tem um sonho, e acho que isso é o que nos move. E eu, desde pequeno, tinha um sonho. O meu sonho era desenhar para a Disney. Eu confesso que era ambicioso para uma criança, eu tinha, sei lá, 10 anos, e eu brincava que eu tinha uma editora de quadrinhos e eu ficava desenhando sem parar. Estava sempre desenhando, 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 desenhando. Enquanto as crianças iam jogar futebol, eu jogava futebol também, mas eu tinha uma editora, eu tinha já que criar um gibi toda semana, para no final de semana, quando eu fosse na casa da minha avó, eu tinha que mostrar para ela, porque eu sabia que ela ia comprar o meu gibi. E eu sempre tive essa coisa de empreendedor, eu sempre queria vender o meu trabalho. E eu cresci com essa coisa de desenhar para a Disney. Eu fui crescendo e o meu primeiro emprego não foi na Disney. Eu gosto de mostrar essa imagem do cachorro-quente, eu também não fui vendedor de cachorro-quente, mas eu tinha uma reunião marcada na Zero Hora, o jornal de Porto Alegre, com o diretor, Marco Aurélio, que ele era o diretor dos cartunistas. E a minha mãe tinha conseguido uma entrevista com o Marco Aurélio, ela não falou que era o filho dela, ela ligou para lá, dizendo que conhecia um artista que sabia desenhar... Acho que não era artista, era um cartunista que sabia desenhar bem, que ele deveria me atender. E ele me recebeu, foi muito simpático, e disse que, quando tivesse uma vaga, ele iria me chamar. Isso tem uns 50 anos, até hoje estou esperando essa vaga. Se tiver alguém aqui da RBS, eu ainda estou aceitando. Mas, cara, é tão emblemático, eu já contei essa história tantas vezes, que a figura do cachorro-quente, sempre que eu como cachorro-quente, eu lembro que a minha vida mudou por causa de um cachorro-quente. Eu parei num trailer de cachorro-quente, voltando para casa, e pensando, como é que eu vou dizer para minha mãe que eu não consegui um emprego? Estava ali comendo cachorro-quente, e tinha um amigo meu que pegou minha pastinha com os desenhos, e, cada vez que ele folhava, ele dizia, nossa, isso aqui é muito bom, bom, genial, aquelas coisas assim. E, naquele dia, e acho que só naquele dia, o dono de uma grande agência de Porto Alegre também estava comendo cachorro-quente. Cara, não era para ele estar lá, o cara era do Clube dos Gourmeiros de Porto Alegre, mas ele estava, ele estava atrasado, e quis o destino que ele ouvisse aquela conversa, ele pediu para olhar a pasta, e me ofereceu um emprego. Eu ainda não sabia exatamente o que faria um publicitário, ele era dono de uma agência de propaganda, mas eu fui trabalhar na propaganda porque, em 1980, antes dos computadores, em 1986, precisava de pessoas que desenhassem as ideias. Então, sempre tinha que mostrar para um cliente, a gente tinha que desenhar, fazer storyboards, e, assim, eu entrei na publicidade e, por lá, fiquei muitos anos da minha vida, quase 20 anos. Acho que é ele que está trocando. Eu estou achando que eu que troco. Cara, eu, como publicitário, fui muito feliz, me realizei bastante, fiz muita coisa. Trabalhei por quase 7, 8 anos em Porto Alegre, em uma agência chamada Martins e Andrade. Aqui em Florianópolis, trabalhei na Propag, na Artplan Prime. E, cara, fiz tudo o que eu queria fazer na publicidade. Ganhei bastante coisa, viajei bastante, mas fui fazendo uma campanha para Casa Cor, que é essa mostra de decoração onde os arquitetos mostram seus trabalhos, que eu decidi fazer o caminho inverso daquele artista que tinha começado desenhando. Já isso em 1996, já tinha computador nas agências, a gente já não desenhava mais. Eu resolvi largar o computador e fiz um cartaz à mão. E esse cartaz agradou bastante aqui a nossa sociedade, os arquitetos. e, por incrível que pareça, eu comecei a receber encomendas para pintar e desenhar para esses arquitetos. Minha pretensão era só divulgar a campanha da Casa Cor, mas ali nasceu o artista. E, a partir dali, eu comecei a pintar. Continuava trabalhando, não larguei a minha profissão de uma hora para a outra. foi algo que demorou quase dez anos para eu decidir um dia largar a publicidade e viver só de arte. E também, em 25 anos, já são o ano que vem completos 25 anos de pintura, fiz bastante coisa, já fiz muitas exposições, participei de grandes eventos, expus na França, Itália, Portugal, Espanha, Argentina. Mas foi em uma exposição em Porto Alegre que eu vendi dois quadros para o diretor das lojas Renner, o presidente, o José Galó. E ele me convidou para conhecer a Renner no outro dia, que ele queria me fazer uma proposta. E eu, claro, que no outro dia estava lá, antes mesmo dele chegar no escritório, porque eu achava que eu ia vender mais quadros para ele. mas ele me fez uma proposta bem diferente. Foi lá que nasceu o empresário. Então, eu queria mostrar essa trajetória que nasceu o artista, nasceu o publicitário e nasceu o empresário porque ele me fez um convite para desenhar uma coleção para a Renner. E, a partir dali, eu fui entendendo que a arte não precisa ficar em uma superfície de um quadro. Ali eu comecei a entender que eu queria democratizar o meu trabalho, eu queria que ele tivesse acesso a outras pessoas. Nunca tinha feito isso, aí desenhei coleções de camisas, chinelos, bolsas. E, a partir dali, eu comecei a licenciar produtos para muitas empresas, produtos com o meu nome já faturaram. E aí, esse número aqui, não sou eu que ganho isso, são as empresas. Senão, eu não estava dando palestra, eu estava na Maldivas. mas, de 2009 a 2022, mais de 250 milhões de reais em produtos com estampas que eu desenhei circularam no mercado, nacional e internacional. Eu vou só fingir que eu aperto aqui, deve ser... Um dos meus principais desenhos é esse personagem, é o Miao. O Miao é um personagem que está dentro da Cacau Show, também, que já faturou, só ele, mais de 124 milhões. E aí, quando eu falo em democracia da arte, é isso mesmo, tirar o trabalho de um quadro e levar até mesmo para uma vassoura. Isso é uma escolha minha, nem todo artista eu não recomendo, porque eu também fui bem criticado. Pô, o seu trabalho está em uma vassoura e eu estou com um quadro teu lá em casa. Mas é isso, eu quero que o meu trabalho chegue ao maior número de pessoas e vejam a tiragem de uma vassoura, quase 3 milhões de vassouras. E hoje eu sou conhecido mais pela vassoura do que pelos meus quadros. Todo mundo fala que tem uma vassoura tua lá em casa. Bom, eu vou desenhando, desenhando, e tive o prazer de fazer uma das coleções do Big Brother, da cozinha. Eu peguei a xepa, não peguei a cozinha. Não sei se vocês veem o Big Brother, tem uma cozinha que é o que passa fome e a outra que são os que têm bastante comida. Eu peguei a cozinha de quem passa fome, mas foi uma coleção bem legal que eu desenhei para eles. E, em algum momento da minha carreira, um crítico de arte escreveu isso para mim. Ele reproduz em suas obras o amor e a ternura que tanto precisamos. E essa frase me pegou. É isso que eu quero passar, eu sempre pinto coisas para deixar as pessoas mais felizes. mas ler isso de um crítico de arte, o cara é conselheiro do MoMA, de Nova York, fez eu começar a pensar diferente do que eu projeto para a minha carreira como artista plástico. E aqui começa a nascer o voluntário. Foi mudando o peso das coisas. Eu ainda preciso vender quadro, eu preciso viver de arte, dos meus licenciamentos, mas o que é mais importante hoje, principalmente no meu tempo que eu dedico, é o voluntariado. Eu tenho feito bastante ações, coisas assim para mais de 100 instituições, mais de 100 ONGs, entre hospitais, coisas para a PAE, para a ONU, para muitos institutos, sempre doando 100% dos royalties ou doando quadros e doando a minha arte e o meu tempo. E aí eu acredito bastante nisso. Foi algo que eu falei esses dias e faz muito sentido para mim. Hoje eu prefiro ter um quadro em um hospital, em uma creche, em um asilo do que em um museu. Eu sempre quis ter quadro em museu, ainda quero. Se algum museu quiser botar uma obra minha, claro que eu quero. Ajuda o meu currículo. Mas faz mais sentido para mim quando eu consigo botar uma parede em um museu, em um hospital. Aqui tem algumas marcas que é isso que eu faço. Essa é a minha forma que eu fui entendendo que a minha arte pode ajudar a dar voz, dar uma cara para as causas, como é a nossa mãozinha, que tem um sentido. O doutor Afonso já me deu mais ou menos um briefing. a gente precisa fazer algo que ajude a brecar, vamos parar com isso. E aí surgiu aquela mão. E aqui tem alguns exemplos, e vou dizer, é só alguns porque é o que eu mais gosto de fazer. Eu todo dia desenho alguma logomarca para alguma instituição, para alguma ONG, para algum hospital, para alguma campanha. Todo dia mesmo. E aqui já são essas paredes que eu falo. Isso aqui, na verdade, são só adesivos que estão aqui no Hospital Joana de Gusmão. Algo super simples de resolver, mas olha como muda a cara de um hospital. Isso aqui são UTIs. As UTIs eram todas brancas, e a gente resolveu colorir. Então, quando a criança acorda de uma cirurgia, ela encontra isso. aqui eu vou mostrar algumas marcas, só para vocês entenderem o que é a minha paixão. Criar identidades visuais fortes que consigam trazer a mensagem. Às vezes, é tão difícil de falar de câncer, uma palavra pesada. É só falar de câncer, a gente se assusta. mas essa é uma campanha para o câncer de boca, aqui é uma campanha para a Pai de Jaraguá. Acho que agora a gente pode ser um pouco mais rápido. São só marcas, para várias... Foi rápido para caramba, hein? Bom, essa aqui para, essa aqui para. Bom, e essa é a nossa marca, e quando a gente estava fazendo ela, eu me lembro bastante do doutor Afonso falar para mim, cara, a gente precisa fazer as pessoas vestirem essa camiseta. Então, a ideia era essa, fazer uma marca que a gente possa vestir a camiseta. e eu me lembro que ele falava assim, pô, convida alguém, e eu achando assim, alguém que você conhece, assim, um cara que represente esse cidadão, essa coisa de levantar a bandeira do Brasil, e, pô, na hora me lembrei desse cara. Pô, eu era guri e ele estava sempre enrolado na bandeira do Brasil. Isso me dava algo assim que me emocionava e eu acho que esse é uma representação bem clara, assim, o cidadão brasileiro representando o nosso país no esporte, eu acho que são os pilares, educação, cultura e esporte. Se a gente conseguir aprofundar e trabalhar isso, a gente vai ter uma sociedade melhor. E agora eu vou passar a palavra para ele, porque quem vai dar a palestra mesmo é o Teco, tá, gente? Deixa eu só... Obrigado. Eu só queria mostrar... Lembra do meu sonho que era desenhar para a Disney? Eu consegui, tá? Demorou quase 50 anos e hoje eu tenho um desenho que é a Bubu que passa nos canais da Disney Channel e Disney Junior. Até contigo. Que legal. Que legal. E, cara, que interessante, porque nós estamos aqui diante de um grande artista, reconhecido não só dentro da arte, dentro do mundo da arte, mas reconhecido pela população em geral, tanto que resultou em tantos trabalhos representados e publicados, né, cara? E essa é a tua ferramenta, né? Através do visual. Eu sou aquele cara que fala muito. Todo mundo me conhece como um cara que fala, fala. E eu nunca me calei desde pequeno, nunca me calei. Eu lembro que eu aprontava no colégio, aprontava bastante, só que, para a surpresa da minha mãe, eu aprontava era com professores, diretores e os donos do colégio e com a... Aprontava em que sentido? Eu lutava em nome sempre dos meus companheiros estudantes, alunos do colégio, virei líder de gincano já desde cedo, montei a primeira rádio do colégio, porque eu tinha que botar a boca no trombone e a gente... Já ali havia um certo espírito de liderança, de ponta da lança, né? Já desde pequeno. E aí, já envolvido no esporte, eu pratiquei vários esportes quando era moleque. O surf foi o último que eu experimentei e foi aquele que mais me impactou. E foi engraçado porque, olha só que ironia, eu demorei dois anos para dizer para o meu pai que eu surfava, que aquilo era algo que eu queria fazer, né? Ou que... Que eu queria que ele comprasse uma prancha para mim. A minha primeira prancha foi trocando, eu troquei num pneu de bicicleta. Como a gente não podia pedir uma prancha nova para o pai, eu e meu irmão, a gente teve uma ideia, vamos pedir uma bicicleta, nova, porque daí o pneu da bicicleta velha que tinha a listra no pneu, aquela lista branca, todo mundo queria ter aquela listra no pneu, a gente trocou numa prancha de surf de isopor com uma quilha de madeira e ali eu comecei no esporte, no meu esporte. Só que, olha que engraçado, porque eu tive, eu demorei dois anos para ter coragem para pedir para o meu pai por quê? Por quê? Porque o meu esporte era marginalizado, era mal visto. E eu ainda vou chegar aonde eu quero com isso, aqui dentro do tema, dentro do contexto do nosso assunto hoje. Eu agradeço demais ao Afonso de me dar mais uma oportunidade de, talvez, botar a boca no trombone. e, enfim, e aí eu, como atleta, já ingressando na vida de atleta e virando profissional, e eu tinha quem provar que aquilo ali daria certo. Eu dou palestras há muitos anos e dentro da minha palestra eu falo que o nosso desafio, na época, não era só vencer campeonatos, mas convencer a sociedade de que aquele campeonato era relevante, porque não bastava só ganhar dentro do surf. O surf tinha que ganhar na sociedade, tinha que ganhar espaço, reconhecimento, credibilidade, boa imagem. E a imagem do surfista veio migrando, começou lá nos anos 40, 50, como alienígena, um cara aquilo que ninguém imaginava que pudesse ser feito, depois se confundiu lá pelos anos, final dos anos 60, começo dos anos 70 com os hippies, os cabeludos, os maconheiros, e a gente carregou essa imagem por muito tempo, grandes episódios marcaram a nossa trajetória sendo confundida com pessoas parecidas com a gente. mas que não refletiam exatamente a nossa essência. A partir dali, o surf começou a migrar de imagem e virou o vagabundo para depois virar o marajá, o bonvivã. Finalmente, entrou num campo mais positivo como qualidade de vida. E, no mundo da publicidade, isso ficou notório imediatamente. Desculpe, estou pisando três vezes em cima desse negócio aqui. mas isso virou notório aonde o surf começou a ser usado em muitas campanhas publicitárias como qualidade de vida. O cara que vive bem é aquele que está na praia com a sua prancha, sua namorada e o mar na frente num lugar perfeito. E isso que é viver a vida. E, a partir daí, começamos a entrar num novo ciclo da imagem do surf, aonde, já como profissional, eu comecei a carregar a bandeira, como você falou, não só do Brasil, mas a bandeira de que o surfista pode ser uma pessoa diferente dentro da sociedade e ele pode dar o exemplo. E, ironia ou não, o surfista já nasceu com uma imagem de ambientalista, apesar de sua indústria ser uma das indústrias que mais gera lixo tóxico, só que a responsabilidade de transformar esse lixo ou transformar essa atitude numa atitude compensatória na área social e na área ambiental. Surgiram as ONGs, as escolas de surf municipais, e ali foi começado, começou-se a plantar uma semente de benfeitoria para a sociedade numa de compensar toda aquela imagem carregada de algo negativo. Antigamente, ser surfista, ensinar o surf a uma criança era um risco. Hoje, ele é uma ferramenta social que vai atingir lugares onde nenhum outro esporte atinge. Assim também atinge a arte, a grafitagem, assim como também atinge a cultura através da música, do rap. Outros esportes como o skate têm entrada em lugares da sociedade onde qualquer outro esporte talvez não entraria. Mas é maneiro ser surfista, é maneiro ser skatista, é maneiro ser pintor, é maneiro ser rapper. São atividades que cresceram lá do gueto e chegaram a algum lugar. Nós representamos essa galera que veio lá do zero, que teve que lutar não só contra o preconceito da sua atividade, mas também com a atividade em si, teve que corrigir seus companheiros, os parceiros da sua classe, convencer a eles de que nós temos algo a provar para alguém. Temos uma responsabilidade nas costas. Hoje, me perguntam muitas vezes em entrevistas qual a diferença, Teco, da sua época para agora, a época do Gabriel Medina e a diferença é básica, a diferença é muito básica. Eu tive que convencer meu pai. Ele foi convencido pelo pai dele e foi exatamente assim que aconteceu. Ele queria ser jogador de futebol. O padrasto dele, o Charles, que casou com a mãe do Gabriel, o Charles que convenceu ele de que você é muito melhor surfista do que jogador de futebol. E o surf é um esporte que é muito mais legal, muito mais ligado à natureza, envolvido em associações, em federações, em competições, de forma muito mais saudável e oportuna para você que mora na frente da praia. Olha só, para jogar futebol você vai ter que morar longe antes mesmo de virar alguém. E, como o surfista você pode continuar morando na sua casa e viajar o mundo e conquistar o mundo. Então, ali já foi uma grande vitória para a nossa classe corrigir a nossa própria imagem. E, hoje, o surf é usado como ferramenta para corrigir a conduta de cidadãos ao redor da sociedade em geral. Eu participei de vários programas, não só este, de combate à corrupção, mas, há um tempo atrás, junto ao padre Wilson Grô, não sei quantos de vocês já conhecem o trabalho que o padre faz, o programa dele Procurando Caminhos, que é maravilhoso. E, durante uma época, esse programa agiu numa área muito delicada da sociedade, que é nas gangues de tráfico das comunidades. Qual foi o nosso objetivo, o nosso target naquela época? ele fez uma pesquisa, porque, como ele andava em todas as comunidades, ele conhecia todos os líderes do tráfico, porque ele batizava essas crianças, filhos desses caras, ele casava esses caras, porque não podiam entrar numa igreja, e ele foi, aos poucos, adentrando nesse mundo negro, nesse mundo desamparado pela sociedade, que acaba reagindo dessa forma. E a gente não está aqui para julgar a questão deles, mas, através de uma atitude curativa, tentar resolver 44 garotos menores de 16 anos jurados de morte. Eu digo para vocês, salvamos 36. Não deu tempo de salvar oito. Salvar, o que eu digo, a vida deles. Oito morreram no processo, nos conflitos entre as gangues, mas, durante aquele período, a ideia era trocar a sua arma por uma prancha de surf. Esse era o símbolo. Por quê? Porque a gente ia dar três aulas de surf durante a semana, ia dar cesta básica para a mãe e colégio de graça, escola pública. Recuperamos a vida de 36 e demos um futuro para seis deles. Seis, três de uma gangue e três da gangue inimiga se juntaram, montaram no meio do caminho uma loja de conserto, de prancha e de venda de acessórios de surf. Estão até hoje a construir um novo futuro. Dali, eu percebi que nós temos, e sim, uma ferramenta poderosa na mão, e vocês também têm, porque vocês estão de frente para inúmeras crianças e jovens do Brasil. E que oportunidade é essa que a gente tem de depositar essa semente. Se der certo para 1% daquela classe, nós já atingimos um bom objetivo, porque já transformamos a vida de alguém. E aí vem o que a gente está falando aqui hoje, porque não é só dar oportunidade de vida, não é só direcional a falar que tem um bom caminho para você. O esporte tem essa ferramenta, mas o esporte também tem a ferramenta de doutrinar, de educar esses jovens a uma conduta ideal dentro do esporte. Porque é isso que faz vencer no esporte. Não necessariamente vencer a competição, mas, ao longo da sua vida, você vai vencer, porque você vai ser um esportista lembrado pelas suas atitudes, pelo poder que você tem de ser famoso e usar isso ao bem do próximo. Educando, dando metas e, agora, como presidente da confederação e tendo essa ferramenta toda, eu quero, sim, doutor Afonso, trazer o programa para dentro da confederação. Nós precisamos viajar nas 15 federações filiadas à confederação e passar esse programa para cada um deles militar em seus estados e tornar isso, sim, de forma nacional e fazer disso uma campanha nacional na nossa mídia e, sim, buscar o Conselho de Ética. Essa é uma meta que envolve uma série de outras coisas dentro da confederação e a gente quer construir isso. Já estou a caminho disso. Não é tão simples quanto aparenta, galera, criar um Conselho de Ética. Na construção de um Conselho de Ética, você tem que ter certeza que garantiu acesso à informação e às boas condutas a todos os membros participantes da confederação. Eu lembro muito, você mencionou a história da Austrália, cara, veja bem, não é só punir, é dar a oportunidade de o cara não cometer o ato. Você tem que impensavelmente gerar a oportunidade de a pessoa ser íntegra para que ela não tenha desculpa, não tenha nenhuma justificativa, para que ela não tenha justificativa, aquela que estava aqui numa das lâminas, estava do lado de cá, justificativas para explicar o seu ato corruptivo. Pô, eu tenho aqui uma justificativa. Não, você não tem justificativa, nós vamos eliminar as justificativas. E aí vem a linguagem, e aí são estratégias, linguagem curativa, ao invés de linguagem punitiva. Nós temos que buscar soluções para que o cara não tenha justificativa de cometer o ato em grande escala, gerando oportunidade, gerando dentro da confederação já uma linguagem completamente oposta a isso. Eu vou dizer da seguinte forma, aconteceu, e acontece comigo, desde 2003, quando eu resolvi ser dirigente, eu comprei a licença da etapa do Mundial no Brasil e a executei por 16 anos. Ali, estamos de frente com o mercado privado e estamos de frente imediatamente com o poder público, prefeituras, governos de Estado, secretarias, governo federal, temos acesso à verba pública. E, no meio desse processo, ao longo dos anos, eu não preciso dizer nem quantas vezes, nem qual Estado e nem qual partido, porque todos, inclusive o setor privado, me assediaram por propina. Aquela comissão. todos, graças a Deus, graças a Deus, eu consegui interceptar antes, porque o couro comeu e o couro come comigo. E, mês passado, aconteceu a última ocasião, eu expulsei uma pessoa de uma reunião online e me recuso a falar com essa pessoa novamente. quase expulsei da minha confederação um presidente de federação porque veio me sugerir falar com tal secretário para ele liberar logo a grana. Esse era o começo da pauta. Não permito que falam isso na minha frente, cara, porque o couro come. E eu já até me levantei a voz aqui, empinei o dedo, que minha esposa me briga comigo, não use o dedo, pelo amor de Deus, por favor, isso é feio, é feio, é feio, peço desculpa, mas isso me emociona, gente, me deixa nervoso, o meu coração já palpitou só de eu contar para vocês, tamanho a minha fúria, porque eu viajei o mundo e carreguei nas costas essa imagem de ser corrupto ao redor do planeta e ver nos olhos de outros povos essa visão que nós temos, essa imagem que nós temos na visão deles. no dia a dia, lá na calçada, na rua, ninguém acredita na gente, cara. A real é essa, vamos contar a real, ninguém acredita no brasileiro, que o brasileiro é um baita de um mentiroso. Assiste jogo de futebol, vê o jogador lá se jogando no chão, cara, é ali que começa, doutor Afonso. É na fila do supermercado, é na fila do trânsito. O Waze nos manda pela marginal porque é mais rápido. Olha o tamanho da luta que nós temos na mão. E olha a necessidade que nós temos de nos unir, porque sozinho ninguém vai conseguir ganhar essa batalha nunca. E se eu perguntar para vocês quando que você acha ou como que você acha e por quanto tempo isso vai demorar para um dia o brasileiro viajar lá para fora de novo, um cidadão, não é político, não é governante, não é campeão, não, ídolo, não, não, cidadão comum, viajar para fora e dizer que é brasileiro e a pessoa não ri dele. Quanto tempo será que vai demorar? E quando é que a gente deve começar isso? Eu aprendi semana passada num posto do meu mestre, professor, treinador, preparador físico e mental, Marco Schultz, do Instagram arroba simplesmente yoga ou simples.mente.yoga que defendia, cara, de que não existe futuro nem passado, não existe. todos eles foram um aqui e agora em algum momento do tempo. O passado que a gente guarda foi um aqui e agora lá atrás. O futuro é um aqui e agora lá na frente, que ainda não existiu. Então, só existe o momento presente, é o único momento que existe no tempo, é o momento presente. E é nesse momento que a gente tem que agir. Então, é hoje que a gente tem que agir, não é amanhã, é hoje. No caminho para casa, já começou. Na saída dessa sala, já começou. Você já está atrasado na sua luta, cara, e na minha também. Nós temos muito pela frente, só que a realização interna de dormir sabendo que você é forte para lutar contra isso, para se defender disso e para lutar contra. Já começou. Esse tempo já começou. Ele está rolando nesse momento, Luciano. Cada desenho que você faz tem essa responsabilidade. Todo mundo me dá os parabéns, parabéns, você é presidente da confederação. Eu acho que o mais adequado seria sinto muito, não é? porque é muito mais responsável do que mérito, a posição que a gente exerce, todos vocês também, é muito mais responsabilidade do que o mérito de estar ali. Eu queria dizer isso para desde o presidente da República até nossos vereadores da cidade. É isso que deveria estar escrito no espelho da sua casa, é mais responsabilidade do que mérito, é mais dever do que direito. Cidadão brasileiro, lembra que no passado era muito mais dever do que direito. A gente está vivendo uma geração que é 90% direito, 10% faz de conta que eu tenho dever e, se eu puder evitá-lo, melhor. Baseado no quê? Em que narrativa? De qual lado? todos os dois. Não há polarização nisso. Há uma unanimidade de que nós precisamos devolver e recuperar nossos deveres de cidadão. É assim que a gente educa um cidadão. Isso devia, sim, estar nos colégios. Essa matéria devia ser a principal matéria do colégio, antes do português e da matemática, do que quer que seja. Eu lembro da época em que a gente estudava estudos sociais no colégio, conduta de cidadão, a gente aprendia, inclusive, a preencher um cheque. Eu lembro que fazia parte do... Não estou falando disso, estou falando de cara de conduta mesmo. Nós temos que recuperar isso. Um dia já tivemos, pelo menos eu tive. Eu estive em uma escola em que a educação moral e cívica tinha que passar de ano, tinha que tirar acima da média. Fazia parte da minha conduta, foi rígida, foi colégio de freira, era rígido, era, mas foi bom, cara, hoje eu sei me posicionar aqui na frente de vocês. Eu falo com propriedade, porque eu vivi essa cobrança dentro de casa já. Meu pai, meus irmãos, e a gente tem que cuidar um do outro, porque é tão fácil, o cara, é tão fácil. Às vezes você faz sem perceber, todos nós já fomos, somos e ainda seremos corruptos de alguma forma indireta. Assim como Jesus constatou, todos somos pecadores, mas somos passíveis de perdão e de transformação. todos nós temos esse potencial. Cabe a gente dar esse exemplo, não é? Obrigado, gente. Eu acho que eu já falei um pouco demais aqui. até a época. Obrigado, Luciano e Teco. Agora, as meninas da coordenação são as principais responsáveis por... Intervalo? Não sei. Não? Depois, depois delas, a gente faz o intervalo. pode ser? Então, Adelita, por favor, chame as meninas. Estão com a palavra. Para a gente não perder ninguém. Ah, sim. Bom, então, agora a gente vai partir para uma atividade um pouquinho mais prática, mão na massa. Isso também é um pedido dos nossos voluntários, de todos aqueles que já estão conosco no projeto, aqueles que estão chegando também. Como que eu participo? Como que eu executo esse projeto lá na minha escola, no meu bairro, na minha rede social? Enfim, a ideia aqui é que a gente possa discutir um pouquinho, que a gente, em conjunto, fale sobre essas percepções da corrupção. Já ouvimos aqui muitas expressões de como isso se manifesta, já ouvimos aqui alguns exemplos de problemas relacionados à corrupção. e é justamente esse exercício que a gente quer construir aqui com vocês. Como o doutor Afonso falou, o resultado dessa discussão, do que a gente puder externalizar aqui e ouvi-los é muito importante, porque cada um de nós é uma peça importante nesse projeto como um todo. Nós queremos depois utilizar também como instrumentos para outras capacitações, para outros momentos, para outras formas de comunicação. então eu quero convidá-los primeiro para que a gente faça um movimento, saiam de perto do coleguinha que vocês estão aí, vamos nos movimentar um pouco e a gente vai fazer aqui uns cinco grupos de cinco pessoas, vamos ver se a gente consegue. Então, procurem movimentar-se um pouquinho aqui até para que a gente possa ter uma troca de ideias diferentes e eu prometo que logo podem se movimentar também, Luciano, Teco, todo mundo convidado. vamos fazer um aqui primeiro perto do púlpito, um lá no fundo, pode ser um aqui no centro e mais dois aqui. Temos um aqui no canto, mais dois voluntários, vamos ver se dá os grupos de cinco, se ficar um pouquinho maior também não tem problema. Vamos ver, deu três, acho que vamos... Isso. Mais um aqui, aqui, vamos fazer mais um aqui na frente. Mais um aqui na frente. Agora é mão na massa, vamos lá. Isso, aqui mais um grupo, mais alguém quiser chegar aqui, vamos ver. Aqui temos um também. Um. Um. Ótimo. Está bem. Então, eu vou dividir aqui com a professora Cíntia depois dessa dinâmica, mas a proposta é que a gente converse. Vou dar um minutinho aqui para que vocês rapidamente se apresentem, então se conheçam e aí eu já passo a orientação de como a gente vai fazer esse trabalho enquanto a professora Cíntia deixa uma folhinha aí com vocês. Isso. e aí Obrigada. Obrigada. Muito bem. Podemos começar? Todos conseguiram se apresentar rapidamente? Depois continuamos esse papo ali no café. Bom, qual é a proposta? Vou pedir só para vocês prestarem atenção aqui em mim, um minutinho. Temos um grupo que está finalizando. Vou subir aqui. Podemos? Vamos lá. Depois continuamos as apresentações no café. Então, qual é a ideia? Vocês receberam uma folhinha aqui. Acho que todo mundo tem uma caneta na mão. Vou pedir para que vocês, já que se apresentaram, escolham uma pessoa que vai ser o representante do grupo. Quem vai ser o palestrante? Um só, gente. Não precisa brigar, não. Não é, Luciano? Luciano. Luciano gostou do palco, não é, Luciano? Muito bem. Qual a ideia agora? Todo mundo aqui comigo? O grupo do Fundão sempre é barulhento, não é? Grupo do Fundão. Tem dois jornalistas, não tem como. Muito bom. Então, agora, a gente ouviu aqui várias questões, vários problemas relacionados à corrupção. Eu vou cronometrar aqui no meu celular três minutos para que vocês discutam e escrevam na folha de vocês um problema que vocês associam relacionado à corrupção. Falamos aqui de propina, falamos aqui das dificuldades que se tem de acesso a serviços de saúde, muitas vezes por conta da corrupção. Eu falo que a corrupção é aquele buraco na rua na qual o nosso carro passa todos os dias. Então, nós temos alguns problemas ou alguns indicativos que nos levam a essa questão. Então, para que vocês possam discutir em três minutinhos, se precisarmos dar mais um minutinho aqui de papo, escrevam esse problema. E depois eu vou pedir para que os representantes de cada grupo venham aqui à frente para que a gente possa ler esses problemas. E os demais aí são convidados a sentarem nesse primeiro momento. Vamos lá? Três minutinhos, então, para vocês discutirem. Obrigado. Lembrem de anotar na folha que vocês receberam. Obrigado. 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 Fechamos os nossos três minutos. Mais um minutinho para vocês concluírem, escreverem o problema na folha, para depois a gente compartilhar aqui. Obrigado. 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 Ok. Conseguimos concluir? O papo está bom, não é? Mais um minutinho? Então, vamos lá. Vamos aproveitar esse momento de discussão importante. Quem for finalizando, podem permanecer próximos aos seus grupos. O representante pode ir vindo aqui comigo, quem já tiver o seu problema na mão. Quem já tiver finalizado, pode vir aqui do meu lado. Representantes de cada grupo, fiquem próximos aos seus grupos. Quem mais? Temos mais um grupo aqui. Só a mulherada aqui na frente. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Isso aí. Embora tenha sido breve, espero que vocês tenham tido boas discussões, boas provocações, porque o que queremos com esse exercício é justamente isso. deixar essa provocação, compreender qual é a nossa percepção em relação à corrupção. Aquelas pequenas corrupções do dia a dia, o que citei aqui como exemplo, aquele buraco na rua que o nosso carro passa todos os dias. O que eu tenho a ver com isso, o que todos nós temos a ver com a corrupção? Então, pedimos para que vocês escrevessem um problema, um problema que não é só de vocês, certo? É um problema nosso. E a gente quer dividir esses problemas e a gente quer encontrar soluções em conjunto. Então, vocês escreveram um problema, obviamente, eu quero que vocês também encontrem uma solução. Porém, vocês não vão encontrar uma solução para o problema que vocês escreveram, mas vocês vão trocar entre vocês os problemas e vão encontrar uma solução ou uma sugestão, uma ação propositiva para que vocês também possam responder a esse problema que foi criado pelos outros grupos. Então, por favor, representantes dos grupos podem trocar os problemas e depois vocês voltam para os seus grupos. Quem não entender a letra, chama a ajuda do colega, chama o representante do grupo. Isso, se tiverem alguma dúvida, olhem bem com quem vocês trocaram o problema para a gente fazer alguma consulta. Agora, vocês vão voltar para o grupo de vocês e vocês, enquanto grupo, vão buscar uma solução, uma ação propositiva, algo que vocês imaginam que pode contribuir para que a gente possa ter, se não a solução desse problema, minimizá-lo, parar processos que tenham a ver com a corrupção. Então, voltem para os seus grupos, vamos discutir e depois a gente volta aqui para compartilhar quais foram as soluções encontradas. Boa discussão. 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 Obrigado. 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 Mais dois minutinhos. Quem quiser trocar o interlocutor aqui para a apresentação ou quiser acompanhar aqui o representante do grupo. Obrigado. 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 Tudo bem, pessoal? Como estão as discussões? Já conseguiram encontrar uma solução para o problema recebido? Eu vou... Quem já finalizou, quiser vir aqui na frente, então, se o grupo quiser vir junto ou mais de um interlocutor. Agora é hora de compartilharmos as soluções que, em conjunto, vocês conseguiram encontrar. Eu fiz top. Não tenho. Manda um áudio, que agora o WhatsApp trazia. Muito bom. Como foram as discussões? Calorosas? Acho que sim. Chamei umas duas vezes. Tudo bem que a minha voz hoje não está a voz do nosso colega ali. Mas vocês estavam discutindo mesmo. Não estavam prestando atenção no entorno. Que bom. Que bom a gente poder trocar ideias com pessoas que não estão no nosso dia a dia, até para a gente também ter uma percepção, um olhar diferente sobre determinadas situações. Então, agora, vou pedir para que vocês possam apresentar, se vocês tiverem contribuições também daquilo que vocês discutiram. Primeiro, que vocês possam ler o problema que vocês receberam e a solução ou a sugestão que vocês encontraram em conjunto. Então, para compartilhar aqui com a gente e também trazer alguma sugestão, alguma outra observação que vocês acharem pertinente para essa tarde. Bom, nós recebemos o problema relacionado com a falta de educação, a questão da violência, da mentira, da disciplina e de diminuição de interesses individuais. Então, nós entramos em um consenso de empatia e como resolver essas questões. Então, para o nosso grupo, a questão principal é trabalhar a cultura, mas a cultura como um todo, não só como cultura relacionada à arte, mas as questões culturais para desenvolvimento de empatia, de autorresponsabilidade. Uma das frases que nós usamos foi menos eu e mais nós. Então, para trabalhar isso com os valores atemporais, que eles permeiam todas as gerações. Então, a ideia é trabalhar a cultura desde a base como se fosse uma reeducação para todos nós. Você falou tão bonitinho que eu estou até com vergonha de ler meu papel. Mas, tá. O problema que nós recebemos foi a gestão pública, mais o aspecto cultural. E, na gestão pública, como uma acadêmica de administração e defensora da minha profissão, eu diria que nós precisamos de gestores qualificados, formados e experientes para conduzirem a nossa sociedade. Nós precisamos desmistificar a burocracia e utilizá-la como uma ferramenta também de gestão e fiscalização. E, no aspecto cultural, a educação, que já foi falada aqui inúmeras vezes. Se eu estou vendo que você está fazendo errado, eu não viro a olho e sim ensinar você a fazer a coisa certa. O problema que a gente recebeu foi as pequenas corrupções do dia a dia, como, por exemplo, furar filas, levar vantagens diversas, a corrupção cultural e a história da República, os donos do Brasil. A gente discutindo ali. A gente percebe que a quebra do ciclo vicioso da corrupção é entranhado no Brasil, há muito tempo, seria através da educação. A gente também chegou ao consenso que a impunidade e a falta da efetividade de algumas leis trazem esse problema, trazem essa corrupção para o Brasil. E alguns métodos de melhorar isso seria através da publicidade e através da... qual foram as outras coisas? E aí, gente, me ajuda aí. Conscientização, os deveres da família também, a família sendo muito importante nesse papel de educar os seus filhos e fazer com que eles tenham essa boa educação. Seria nesse sentido. Oi, pessoal, boa tarde. Nós trocamos aqui, fizemos um papel democrático no grupo. E me perdoem aqui a letra, eu não sou farmacêutica. Pessoas não qualificadas, sem cargos, que possuem amizade, favorecimento, pessoa responsável na decisão, corrupção culturalmente classificada, em níveis, diversos. Então, aqui, a gente trata também da cultura e de processos. O nosso grupo falou bastante aqui sobre qualificação. Qualificação, a gente... O Luciano colocou muito bem que qualificação a gente treina as pessoas, então é possível que elas alcancem uma formação. E, quando ela já tem essa formação, o que é que nós podemos fazer em relação ao caráter? Virtudes. Talvez a gente já não tenha mais ferramentas, depois das pessoas terem se tornado adultas. Aqui a gente está falando de educação geralmente para crianças, mas como é que a gente educa um adulto? Talvez pela penalidade, talvez por princípio dos quatro olhos, nós colocamos aqui a transparência, ferramentas de compliance que nós podemos usar no nosso dia a dia para criar obstáculos, para fazer com que as pessoas respeitem aquilo que não é seu. Respeitem o próximo e respeitem os recursos que devem ser aplicados corretamente. Muito bom, muito obrigada aos nossos representantes aqui dos grupos. Obrigada a cada um de vocês pelas contribuições. A gente sabe que são inúmeros os desafios e estarmos aqui hoje imbuídos desse mesmo propósito, como na minha apresentação eu destaquei, integridade é um valor para mim e eu acabei me envolvendo em várias causas, olhando também aqui o Luciano. O Luciano já participei de várias causas com ilustrações suas e tenho certeza que já encontrei com muitos de vocês também. A gente acaba se aproximando daqueles que também estão no mesmo propósito. que a gente possa olhar para todas essas questões e também rever aquilo que para nós foi tratado talvez como comum alguns anos atrás. Eu tenho uma filha de quatro anos, então eu já observo um outro movimento. É alguém que também observa muito o meu exemplo que talvez lá atrás os meus pais pela falta de conhecimento ou pela própria relação que se existia muitas vezes com o tema não tinham essa percepção. a importância da escola. A gente falou muito sobre educação. Eu tenho contato ainda com a minha professora de primeiro ano e isso é maravilhoso. E eu levei a minha filha para conhecê-la e ela fez algumas considerações em relação ao que eu era enquanto criança, enquanto aluna. E os meus pais, mesmo na simplicidade deles, me trouxeram valores e é isso que eu procuro trazer tanto para a minha vida pessoal quanto para as iniciativas voluntárias que eu me envolvo e tenho certeza que cada um de vocês também. Então, a gente está envolvido nesse processo. A ideia é que cada um de vocês, como o doutor Afonso falou, se veja como dono desse projeto. A gente atua aqui voluntariamente numa coordenação executiva, cada um fazendo de acordo também com as suas disponibilidades, mas compreendendo que é lá na atividade de vocês, seja no contato que eu falo. Pode ser a rede social que eu utilizo para me comunicar com o meu público ou em alguma atividade presencial. O importante é que vocês possam levar aquilo que de valor fez com que vocês chegassem até esse projeto. É isso que vai transmitir verdade, é isso que vai fazer com que ele alcance outras pessoas. Quem sabe a gente alcance também outros reconhecimentos, como foi no passado, com a ONU, que a gente alcance outros espaços de mídia, porque esse tema precisa ser discutido. quando a gente olha para aquela pergunta, quando a gente ouve aquela pergunta e anota no valor, falamos em cultura. Algum grupo aqui falou sobre cultura. Será que as pessoas têm aquela percepção de que isso é um problema relacionado à corrupção? Então, são essas provocações que a gente precisa ter para os nossos comportamentos diários, para aqueles que nós vamos influenciar. E, quando a gente se coloca à frente de estar participando de um programa tão importante como esse também, para que a gente possa levar a mensagem. Eu vou compartilhar agora aqui com a professora Cíntia, para que ela também faça um fechamento. Falamos, em essência, sobre educação, e eu também acredito que esse é o princípio. Então, para que a gente possa também ouvi-la, ver a sua percepção em relação a esse tema e como a gente consegue conduzir em conjunto. Agradeço a cada um de vocês. Ficamos à disposição na coordenação. Quem ainda não está conosco, como um voluntário do programa e que queira aderir, pode acessar através do nosso site educandocidadãos.org.br. Lá vocês vão encontrar o caminho para um formulário de inscrição, para uma assinatura de um termo de adesão. E também, já que nos conhecemos, agora também tem os nossos contatos e o nosso acesso para que vocês também possam fazer parte desse programa. Hoje é uma primeira iniciativa aqui com a Escola do Legislativo. Ela vai ter um desdobramento, depois focado em grupos específicos, até para que a gente trabalhe linguagens que possam chegar especificamente. Eu falo com o empresariado, então eu tenho na minha linguagem algumas palavras, algumas formas de comunicação que, de repente, vão falar melhor com ele. Eu trabalho com crianças, eu trabalho com adolescentes, então nós vamos promover esses encontros. esperamos que vocês também venham fazer parte aqui na frente, também contribuindo com as experiências de vocês para esses diferentes públicos que a gente quer alcançar com o programa. Então, muito obrigada mais uma vez. Professora Cíntia, passo a palavra. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. e a gente... Você pode ampliar para mim, por favor? É uma satisfação de a gente poder estar discutindo aqui sobre o programa Educando os Cidadãos, o que você tem a ver com a corrupção e o que nos deixa muito felizes a partir dessa dinâmica que vocês fizeram de trabalho em grupo, o que pode ser percebido neste primeiro momento é a compreensão que vocês têm a respeito de educação. Quando o programa, mesmo no próprio nome do programa, educando cidadãos, dois pontos, o que você tem a ver com a corrupção. Conseguiu projetar ali a... E aí, em alguns aspectos, eu vou me focar, tem alguns aspectos que eu vou passar um pouquinho mais rapidinho, até porque o doutor Afonso abordou na questão de alguns pilares, que é a Hannah Arendt e a Dona Elinor Ostrom, que embasam o nosso programa, a nossa discussão, mas eu vou focar a perspectiva dela no âmbito da educação e, em especial, no trabalho voluntário. Eu gostaria de salientar que essa é a nossa formação de líderes voluntários impactando vidas, pode votar, impactando vidas e cometendo a corrupção. E aí, nós temos as somas, aproveitando a graf... Como é que eu vou dizer? O desenho, a expressão do Luciano e a gente então juntando essas mãos para a gente poder pensar então como é que vai ser construído esse processo. Pode passar. Então, a missão, em essência, do programa que a gente pode ver dentro do componente da educação é a formação de indivíduos críticos, conscientes, capacitados para exercer uma cidadania. E aí é um ponto muito chave dentro dessa discussão, que é a proposta da educação e como que ela se dá a questão da construção da cidadania, a construção da ética e da moralidade frente aos conflitos sociais. Pode passar? Então, a visão é que o programa, de fato, ele já está sendo, mas que ele então tem a maior visibilidade no quesito da questão de ser uma proposta inovadora na educação com uma proposta ética, sólida e sustentável. Os valores, então, é a ética e integridade, a cidadania ativa, a cooperação e a participação social, transparência e confiança, inclusão e pluralidade, inovação e continuidade. Então, aqui eu quero ressaltar, como vocês já mencionaram, mas só para a gente poder estar demarcando, que a educação, então, quando a gente fala que para muitos se restringe somente ao campo da escola, e na verdade ela não está presente na escola. Ela está presente em todos os lugares, na casa, na rua, nos bairros, nas festas, nas igrejas, em todas as instituições e organizações ela está presente. Na relação, nas inter-relações pessoais, na relação que eu estabeleço com os meus amigos e com os meus companheiros, enfim, tanto no âmbito do poder público, no trabalho, na casa, na escola, nas empresas, na minha vida social. Ela está presente em todos os momentos. Pode passar? E aí a gente vê que a educação é um caminho. Claro que dentro desse caminho nós podemos encontrar, vamos encontrar a formação da educação e a formação da cidadania, que começa lá, então, desde o contexto familiar. desde o contexto familiar. Quando se tem a identificação de papéis, homem e mulher, ou vice-versa, ou a questão de homossexuais, enfim, não estamos aqui para discutir, mas é uma família. Vamos ter filhos, vamos ter filhos, como é que a gente vai se organizar, enfim, e aí se começa, vamos dizer o que é tratado nas escolas, só vou fazer um paralelo, o que tem nas escolas enquanto projeto político-pedagógico, projeto de proposta de escola, político, de que tipo de homem eu quero formar nessa escola, e pedagógico, como que eu posso articular isso dentro do componente curricular. Na família, projeto de ter uma família, casa-se, tem filhos, como é que eu vou fazer, como é que nós vamos pensar em educar esses filhos? É uma proposta política de como você quer educar esses filhos. e pedagogicamente você vai ensinando ao longo desse tempo essa tua família, construindo essa tua família. E aí, então, tem a Eleonor Ostrom, que ela vai falar da governança dos bens comuns e do papel do voluntariado. E aí ela destaca aquilo que o doutor Alfonso já mencionou, a questão da gestão local onde os indivíduos se comprometem a manter e preservar com capacidade de autogerenciamento. Só que, para isso, conforme já salientado no início para os senhores e senhoras, há necessidade de ter conhecimento dessa educação e dessa cidadania para que isso aconteça. Conflito e resolução de problemas. Aponta a rede de confiança mútua, papel essencial para garantir os resultados. Da mesma forma, os senhores vão perceber mais adiante nas lâminas que, para se conquistar isso, há necessidade de nós, voluntariados, trabalharmos e pensarmos também de como é que nós vamos reeducar, educar, ser educados com aquilo que a gente educa e a gente aprende para que a gente possa fazer um movimento, uma outra ação, uma outra diferença dentro desse contexto. E aí ela fala do empoderamento, então, comunitário, da cidadania ativa, diz que o trabalho voluntário é o foco no empoderamento comunitário, cuja autonomia, cuja autonomia fortalece a cidadania, formação de uma cidadania mais participativa, a sustentabilidade que vai se dar ao longo desse prazo, ela nos diz, e a gestão, opa, e a gestão pública, gestão pública ali, sustentável. E aí tem a Hannah Arendt que vai falar que o seu foco principal é a ação política, cuja ação, então, como uma das atividades humanas fundamentais. A ação é diferente, aqui mencionada pela autora, de trabalho e produção. Ela está falando a ação enquanto verbo de eu agir para algo, eu agir mediante algo. É movida pela espontaneidade, criatividade, pelo compartilhamento e pelo desejo de impactar positivamente esse mundo social. E ela nos diz que, como é uma ação política, como é uma ação, um ato, e que eu tenho, dentro desse contexto, a visão de que tipo de homem eu quero, que tipo de sociedade eu quero, eu participo. Quando eu não tenho clareza e estou pensando em interesses próprios, eu não tenho esse tipo de visão para futuras gerações. Eu não tenho essa visão. Quando eu não penso nessa dimensão política do que eu quero formar, como eu vou formar, quando, onde e de que jeito, e que eu faço essas perguntas básicas, eu deixo de ter essa preocupação política de formação cidadã com o sujeito. Pode passar. A pluralidade, liberdade e solidariedade, então, a Hannah Hart vai falar que esse mundo é plural, e, na verdade, além de ser plural, ele também tem a existência da multiculturalidade, a questão de culturas diferentes, origens diferentes, e onde todas têm a liberdade da sua livre expressão, para que a gente possa, então, estar construído isso, esse novo saber, esse novo conhecimento de uma forma solidária. e a responsabilidade coletiva, a relação do voluntário no que diz respeito a essa esfera pública. E, quando fala nessa esfera pública, é essa esfera do mundo, de onde a gente vive e convive, de onde a gente faz parte e toma parte. E, para isso, é preciso que a gente se insira, tome parte e faça parte, e não fique simplesmente como um mero espectador das coisas acontecendo. E que é muito diferente. A postura é muito diferente. É que nem estarmos aqui voltados ao programa, ao programa como voluntários. De fato, o fato de vocês estarem aqui e foram enviados muitos convites, percebe-se que vocês, de fato, estão defendendo essa causa. enquanto em outras ações, de repente, poderia ser por conveniência. Conveniência de quê? De status? De dizer que faz? Vamos passar? Então, a Hannah Arendt vai falar que o trabalho voluntário é entendido... Está enxergando? O trabalho voluntário é entendido como uma forma de ação, já que envolve engajamento e transforma os indivíduos tanto os indivíduos quanto a comunidade. No momento em que ele se envolve, que ele toma parte e que ele faz parte, é uma outra dinâmica. Vamos pensar. Um exemplo. No momento em que eu tomo parte, dentro do meu contexto familiar, tanto do papel de mãe quanto de pai, é uma outra situação na família. No momento em que um deixa de fazer o seu papel, dá problema. Correto? Acontece em todos os lugares. Porém, com visões diferentes. Assume o papel de revitalizar o espaço, promovendo o diálogo e colaborando com diferentes pessoas e grupos. Pode passar, Delita. E aí ela vai falar que a Hannah Arendt, ela vai falar que essa capacidade, esse exercício e esse compromisso são funções, papéis, o ofício do voluntário. De ele ter a capacidade de agir de uma forma consciente. De ele ter esse exercício de responsabilidade social. Onde é que ele está se metendo? Ele está se metendo num projeto, educando os cidadãos o que você tem a ver com a corrupção. Ele assumiu, ele assinou uma questão de adesão. e de como é que ele está fazendo esse processo dentro dessa dinâmica. O compromisso da superação, o compromisso do voluntário, da superação, do isolamento. E isso não se quer no programa. De forma alguma. Cada um faz a sua parte. Mas cada um faz a sua parte, mas vai ter os encontros, os momentos em que nós vamos fazer essas trocas. Para poder fazer essas trocas, para a gente poder se retroalimentar. Não é que nós vamos sair agora voando à toa. Não. Nós vamos, a partir desse momento, a gente vai pensar em ações, enfim, em momentos para o ano que vem, para a gente ter esses momentos de feedback, para a gente poder estar realinhando, fazendo ação, reflexão daquilo que já se fez, para poder rever e fazer o que precisa ser feito. Pode passar? E aí, nós temos que pensar que nesse percurso, a gente pode encontrar a escola que eu falo, a escola que não é, não me refiro somente à escola, mas essa é uma obra que foi trabalhada na educação infantil e anos iniciais que se chama A Escola é de Vidro. Mas aqui vamos pensar instituições de vidro. Pode passar? Instituições de vidro onde não me permite ir a quem? E aí, como fica a criatividade? como fica a questão da espontaneidade e do poder expressar o que você pensa acerca de um assunto? Eu não estou dizendo que tem que ser feito assim, mas pelo menos colha para ver como é que pode acontecer. E aí a gente vê o outro fode indo, um outro que, dependendo do contexto, esmaga-se. Você não opina. Faz o que eu falo, mas não faz o que... E a gente encontra isso em todos os lugares. Fala, pode passar. Tem aqueles que ficam curiosos, que ficam curiosos em saber de como é que estão, que meio assustados, aliás, em saber o que está acontecendo e acabam se anulando. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Que vocês vão se lembrar depois disso aí. Isso, de uma certa forma, impacta, e aqui nós temos uma psicóloga, impacta muito e significativamente no modo como esse sujeito vai agir. Pode passar? E aí tem aqueles que conseguem se libertar, fazer suas travessuras e ir atrás e botar a boca no trombone, mesmo assim, conseguem essa autonomia. O Teco, exemplo. Pode passar? Até que, ao conseguir ter essa autonomia, ele consegue, então, perceber e ver esse mundo de uma forma diferente. Beleza? Tranquilo? Pode ir, então, vamos lá. Só que elas vão dizer assim, agora nós vamos ver a visão delas perante o contexto da cidadania. As autoras, a Elinor, ela nos diz que está relacionada ao empoderamento do local, do local que se vive e o seu entorno. Pensando, então, os bairros, pensando, então, aonde é que eu estou morando. O desafio, a ideia do Estado e mercado deveriam ser os únicos responsáveis pela gestão dos bens coletivos, sugerido que as próprias comunidades podem criar e implementar suas próprias instituições de governança. Vamos dar um exemplo aqui. Eu sou gaúcha. Não sei, eu sei que aqui, em alguns lugares, deve deter o prefeito do bairro, como é que chamam? Para nós, lá no Sul, é representante do bairro, o presidente do bairro, enfim. Então, de que forma é que está sendo pensada para que ajude a gestão, a gestão pública para poder dar conta de alguns problemas? Como que é? Como é que as pessoas possam exigir tanto do governo, sendo que elas não fazem a parte delas? E nós vemos, nós vemos no dia a dia. Nós vemos no dia a dia. Esses tempos, eu comentando, acho que foi com o Coronel ou com o Coronel Marcelo Pontes, eu dizendo, nós moramos num lugar tão lindo, eu que sou de fora, num lugar tão lindo, mas um lugar que as pessoas não se preocupam com esse cuidado. Esse cuidado de manter e preservar o seu lugar. De manter e preservar o seu lugar e a sua cultura. Não cuido. Pode passar, Adelita. E aí ela vai falar que a cidadania como prática coletiva em que os indivíduos e grupos devem ser envolvidos na gestão de recursos. Ela salienta a cooperação e a criação de instituições locais, as quais são essenciais para a comunidade exercer a cidadania. Pode passar. Acredita que os cidadãos, aqui eu só vou só me elencando para vocês, que os cidadãos poderiam se organizar de forma descentralizada. E aí foi o que o doutor Afonso falou no início, na questão dos fundamentos iniciais dessa discussão, para gerir os seus recursos coletivos. E aqui eu queria dar uma ênfase para vocês, que depois vocês vão entender. Instituições informais e as ações coletivas como instrumentos fundamentais para combater a corrupção, para uma governança mais justa e equitativa. É preciso ação coletiva, a luta por justiça e transformação social. No entanto, eu quero dizer aqui para vocês o seguinte, olha só. Se a educação, e aí eu vou me reportar as duas palavrinhas, eu vou me reportar as duas palavrinhas. E aí a gente vê, se a educação, olha só, a educação, a palavra educação, aquilo eu não vou dar aula nem nada, mas só para mostrar. A educação tem dois, tem um prefixo e um sufixo. Ação e educar. Ok? Educo agindo. Beleza? Transformação. Ação, forma, transforma. Transforma aquilo que foi formado e aplico em ação. Então, a gente vê, às vezes, o próprio significado que tem as palavras, e a gente, às vezes, não dá muita importância aos seus sentidos, da importância e do papel daquilo que nós mesmos estamos falando. Pode passar? E é aqui que eu quero focar para vocês. A educação e cidadania, como acontece e onde acontece. Lembram que o nosso programa, enfim, Educando os Cidadãos, obviamente, Educando vem de educação. Só que nós temos três dimensões da educação. A educação formal, a não formal e a informal. Lembram que a Elinor falou das instituições informais? Lembram? Então, na instituição formal, a definição é sistematizada e regulamentada. na instituição não formal, a educação adequada, mas fora do sistema oficial. Ou seja, existe um estatuto, pode existir, mas não é nada oficialmente, conforme os parâmetros em nível de Brasil. A educação informal é o aprendizado espontâneo e não planejado ao longo da vida. O local da educação formal se dá nas escolas. A não formal, as ONGs, as associações comunitárias, centros culturais, cursos livres. Hoje vai ter um curso de informática, de design, de pintura do Luciano, não sei o quê. Não formal. Educação informal. Onde é que dá a educação informal? Em casa, no trabalho, em interações sociais, ou pela observação do cotidiano. Lembro que vocês estavam falando da corrupção. Olha onde é que ela, de repente, pode estar se encontrando ou em várias esferas. Certificações. Se dá por diplomas na formal, não precisa ser obrigatório, até porque ela não tem reconhecimento no sentido de nível de Ministério da Educação. E não há certificação. O aprendizado implícito, o aprendizado no informal, ele é implícito. Por quê? Porque ele está estruturado e planejado e corre naturalmente por meio das vivências e experiências que eu tenho com o meio. Pode passar? E aí a gente vai ver, eu vou me atender até pela educação informal, porque nós, o programa, ele vai dar conta disso, nós vamos trabalhar no GT da Educação, com os espaços das escolas, do ensino, nós vamos trabalhar com outras instituições que envolvem a questão de governo, de ONGs, enfim, instituições públicas e privadas, e nós vamos ter que trabalhar, se é mediante via escola, projetos junto à comunidade escolar, é outra situação. Isso a gente vai ver conforme a carruagem. mas é interessante a gente pensar a partir da Elinor pelo viés da educação informal. E aí, sem metodologia específica, ocorre de maneira espontânea e não intencional. Desenvolver valores e habilidades por meio da convivência, experiências diárias na família, relações interpessoais e trabalho. Qualquer pessoa em qualquer faixa etária aprendendo com experiências do seu dia a dia e pela convivência com os outros. Pode passar, Elinor. E aí ela vai dizer que a cidadania está profundamente, intimamente ligada à participação no espaço público. Então, como é que um jovem, como é que uma criança, vendo aquele contexto do qual ela vive, como é que a gente vai fazer com que ela não tenha atitude e não reproduza a atitude que está a vida inteira aprendendo? Pode passar? Aí ela vai voltar dizendo também que a ação política é o cerne da sua teoria, que a gente tem que agir junto com os outros para influenciar a sociedade num compromisso ético e político. Onde, então, a cidadania efetiva acontece quando o cidadão se engaja nessa proposta. Pode passar. E aí nós temos três autores. Claro que eu trago aqui da área da educação, mas esses três autores vão falar, vão falar não só de como que se dá a construção do conhecimento, mas eles vão falar de como que se dá a construção da ética, da moralidade no contexto social. Se nós pegarmos o Vygotsky, ele vai dizer que a mediação ela é social. E o papel da cultura tem importância fenomenal na formação da criança ao idoso. A cultura e a interação social é basicamente influenciador. Os meios extrínsecos influenciam nos meios intrínsecos. o Valon vai dizer que a interação é uma interação entre a indissocialidade, entre emoção, afetividade e cognição no contexto social. O que eu quero dizer para vocês? A família está, e não quero justificar, estou falando pela viés do autor, a família está com condições vulneráveis. Emocionalmente, vocês concordam que elas estão abaladas. Segundo esse autor, a emoção é que vai fazer com que eu estabeleça um tipo de linguagem com o meu convívio social. Estou sem comer, vou roubar. Estou sem comer, vou fazer tal coisa. Então, o autor está dizendo que a emoção é a primeira forma de manifestação, de contato com esse meio social vai se dar pela emoção para esse autor. Já o Piaget, ele vai dizer que o desenvolvimento moral e cognitivo e a construção da cidadania se dá nessas relações sociais, onde eu aprendo o que é certo e o errado. Tanto que o Piaget, ele tem, para a gente saber e entender o que é conceito de moral e ética na perspectiva de Piaget, ele vai falar de dois termos, heteronomia e autonomia. Heteronomia é quando eu digo o que você tem que fazer, porque você não tem consciência autônoma ainda para dar conta. No momento que você consegue dar conta de uma forma tranquila aquilo que você aprendeu, você consegue ser autônomo. E tem um outro que fala da questão da anomia, heteronomia e autonomia. Então, a gente pode ver que essas questões implicam em muito. A formação do eu na visão do Valon ocorre nessa relação com o outro. Vejamos. Pensem nas situações, problemas que vocês elencaram. O que fez esse sujeito tomar essa decisão? O que fez esse sujeito fazer dessa forma? O meio social é o principal mediador de aprendizado. O indivíduo é moldado pela cultura, pelo contexto. E aí teve um grupo aqui que falou, que a gente anotou, um grupo que falou da questão do meio cultural. E a gente sabe que cultura a gente não muda de dia para noite. Talvez a gente nem vai conseguir ver, mas, com certeza, as próximas gerações vão viver de um outro jeito. o aprendizado é extrínseco na perspectiva de vigote, porque o meio influencia. Então, se eu tenho estímulos para aprender, ok, beleza. Se eu não tenho, eu não aprendo. Se eu tenho oportunidades para fazer, ok, eu faço. Se eu não tenho, eu não faço. E aí, então, a gente pode ver que, por valor, por exemplo, se eu não tenho desejo, e aí a importância de estarmos motivados, a importância de a gente poder pensar futuramente dentro do programa. Como é que a gente vai estar alimentando, retroalimentando o grupo de voluntários para que não se perca no isolamento? Ok? Adelita, cadê? Hã? Está passando? Ah, está. E aí, então, eu quero passar para... Só mostra ali mais adiante, faz favor, para a Adelita. Só para a gente poder encerrar, que para os autores, então, as influências do meio social interferem no desenvolvimento humano, na formação da cidadania. Deixa eu só encerrar ali. Os processos educativos e culturais têm o papel central na construção de valores. Olha só. É processos sociais e culturais. a corrupção não é apenas uma prática individual dos atos ilícitos, mas também a perpetuação de valores e comportamentos e atitudes coletivas de desonestidade na norma social e que se aprende desde a educação infantil. Essa teia é importante, a gente ter, a gente ter C, entre vários saberes, várias áreas, enfim, para a gente poder estar construindo isso. é preciso de a gente fazer uma expedição investigativa para ir poder no cerne da coisa, o que está acontecendo, qual é o problema, de onde é essa origem desse problema. Às vezes, é preciso a gente dar um empurrãozinho para alguém. Vamos, vamos, vai ser legal. É preciso a gente ter esse incentivo para o outro. A educação abre portas e desenvolve um senso crítico e garante a dignidade de uma sociedade. É só ela. É no momento que a gente educa e é educado e, nesse movimento, as transformações e mudanças acontecem. Por isso que é importante de quanto mais voluntários para essa turma, para a gente poder fazer da conta, onde a gente tem essa união dessas mãos, e aqui pode ter várias interpretações, esse slide, mas aqui está significado a questão da unidade, da gente ter clareza do propósito, da missão e da visão, onde o programa Educando os Cidadãos, a gente tem essas diferentes frentes. Afinal, o que seria o nosso papel? O nosso papel, a nossa função? Ser e estar voluntários. Ser e estar voluntários. Aqui eu vou passar, pode passar, Delita, só vou passar aqui que não vai dar tempo, porque a gente quer socializar uma coisa com vocês, mas aqui tem a questão de papel do voluntário, que o doutor Afonso já mencionou, enfim, depois isso aqui vai estar disponível para vocês, pode passar, mas a gente pede assim, que cada um de nós, a gente tem, assim como o Luciano é artista, assim como o Teco é esportista, enfim, cada um tem um sonho, cada um tem um sonho. Às vezes, a gente não consegue fazer aquilo que deseja, mas eu, e aí bem rapidinho vou querer dizer para vocês que meu sonho era ser artista, e eu descobri na pedagogia, no quarto semestre, na disciplina de didática, que ser professor é a arte de ensinar. Então, se cada um tem um jeito, cada um tem a sua arte, em diferente profissão que seja, e tem e descobre o seu talento e a sua arte, venha fazer parte então dessa construção, vamos parar então com a corrupção, pode passar, Adelita, porque senão a gente pode chorar, e na verdade a gente já está chorando hoje, a gente já está chorando e insatisfeito com esse processo. Então, uma atitude pode mudar uma história, onde o programa Educando Cidadãos, em especial, terminando com a fala do doutor Afonso, que a corrupção é uma forma silenciosa que destrói as escolas, hospitais, pessoas, parques, espaço público, ela é uma causa, ela só causa violência e desigualdades. Pode passar. Então, nosso muito obrigado a todos os senhores e senhoras, e venham conosco, então, no Educando Cidadãos. Está bom? Vou pedir dois favores para vocês. A gente vai primeiro bater uma foto, depois eu até vou abrir aqui para uma observação, uma pergunta, e a gente teria os cases, mas, como já está no adiantar da hora, eu sugiro que a gente passe os vídeos do colégio do Deon, até porque a Samara está me dizendo que vai apresentar o case dela numa... vai ter novidade aí, o Gadotti, o Teco lançou uma ideia aqui, o Luciano, não sei se está sabendo, mas ele já está envolvido, vai ser um espetáculo envolvendo arte, música e o que você tem a ver com a corrupção. Vai ser uma coisa... Nunca mais o Brasil será o mesmo depois desse projeto. Mas vamos bater uma foto primeiro, depois, antes que todo mundo... Pessoal aqui em cima? Então, vamos reunir aqui. Tem a foto, assim, séria, todo mundo quietinho, e tem a foto, assim, fazendo, levantando a mão, dizendo... Desculpa, eu esqueci de perguntar o teu nome. Vicente, a galera está perguntando se depois pode socializar as fotos para a gente. Está bom. Obrigado, está bom? Está bom? Agora, antes de encerrar Isso Dá para a campanha? Tu pode deixar o vídeo pronto ali Pessoal, agora é bem rapidinho esse vídeo Trabalho do Colégio Deon Vejam que legal O famoso jeitinho brasileiro Muitas vezes são atos corruptos Que a população comete como forma cultural Da bagagem cultural que a gente tem desde antes E vem sendo puxada Desde o início da nossa história Teve a política de café com leite Lá no processo histórico mesmo Que tinha o voto do carnesco Que era um ato de corrupção Já desses políticos Então tem toda essa bagagem histórica do Brasil Que a gente carrega na política Que vai para a população E fica muito difícil desvincular Essa imagem Tanto para os jovens de agora Tanto para os adultos também Porque muitos estão ali criticando os governos Estão criticando a política Mas chega na hora E fazem coisas justamente para se beneficiar Então eu digo de crianças Adolescentes, adultos, velhosos Todo mundo meio que se orgulha do jeitinho brasileiro Mas não vê que por trás desse jeitinho Tem atos de corrupção Atos corruptos mesmo Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Pedro Espino Aluno da segunda seriata do Colégio Deon E é um enorme prazer poder compartilhar com vocês Esse projeto incrível que a gente fez sobre a corrupção Antes de mais nada Eu quero agradecer o professor Lucas Pela oportunidade e pelo apoio Já que sem ele esse trabalho não seria possível A corrupção é um tema extremamente importante E é valioso a gente poder aprender ela Tanto na sala de aula Como agora poder passar ela adiante Para as novas gerações De forma dinâmica e divertida E por isso agora Eu quero apresentar a vocês Como funciona o nosso projeto Pensando em uma abordagem gerâmica e divertida A gente optou pela plataforma Roblox Que é gratuita e é disponível nos consoles Computadores e celulares A nossa ideia vai tratar o tema da corrupção Através de modelos de jogos Que já são tendência entre os jovens Para isso escolhemos o estilo lobby Onde o jogador tem que esperar diversos obstáculos Afim de chegar ao final do desafio No jogo O personagem do próprio universo do Roblox Interage com o jogador Explicando o que é corrupção Qual o combateu Inclusive histórias feitiças Que exemplificam o tema Essas histórias são utilizadas Principalmente no quiz O que ajuda a reforçar o tema De forma divertida e intrigante Além disso Incluímos uma dinâmica interessante Durante o percurso Surgem tentações Que convidam o jogador a trapacear E caso o jogador aceite a tentação Uma mensagem aparece Explicando como que ele fez errado E o jogador levado a recomeçar o trajeto O projeto foi pensado Para ensinar de forma prática e cativante Evitando apresentações mortas E tentando explicar essa matéria De uma forma direta E agora Eu convido vocês A jogarem E explorarem o nosso jogo comigo Pessoal Chegando aqui No encaminhamento final Mas eu não posso deixar aqui De abrir a palavra Representando a todos aqui Para fazer a sua reflexão final Gente, muito obrigada Pela oportunidade O nosso grupo Fechou muito Mas muitíssimo bem Nós dois temos a mesma forma De viver E de perceber a vida Então, assim Duas coisas que eu quero conclamar A todos Primeiro Assim como foi apresentada A Ana Arendt A questão do holocausto A escravidão Também é um crime hediondo E a gente precisa De alguma forma Linkar a corrupção Com a questão racial Como foi bem dito Pelo doutor Afonso E aí Nós podemos construir Uma relação diferenciada Repensando a Bidias do Nascimento E tantas outras pessoas Aqui nós estamos Na Assembleia Legislativa Onde tem a deputada Antonieta de Barros Então, assim Que a gente possa linkar Os exemplos de negros Que contribuem para Santa Catarina E que a gente possa estar Viabilizando Para essa juventude empobrecida Uma condição de igualdade Era essa Era isso Perfeito Não só E veja um desafio Isso aqui não estava programado nada No feeling Às vezes eu sinto Ao longo desses anos E sem, digamos Não é achar culpado Ou erro Não é um erro E nem achar culpado Mas, ao natural O projeto A campanha Ela fica Ainda que Inconscientemente No subjetivo De alguns Como uma campanha Elitista Branca E de direita Especialmente quando Isso aqui é uma leitura Bem subjetiva Especialmente quando A corrupção Muitas vezes É ligada A lava-jato E a lava-jato É ligada A um determinado Isso é um grande erro Não é por aí Então, daí o desafio De a gente se aproximar De todos os nichos Porque torna a repetir Se a gente pegar Os 90% De denominadores comuns Enquanto seres humanos A gente vai ter igual E se a gente focar Nesses 90% Dos denominadores comuns A gente pode evoluir Muito enquanto sociedade Mulheres, homens Homossexuais Hedro-sexuais Pretos, brancos, amarelos Enfim Seres humanos Então esse é o nosso desafio A observação É mais do que bem-vinda O Milton falava muito Sobre isso E teve alguns episódios Assim que Até no projeto Um papel Você vê o que pode ocorrer Luciano Um dos A campanha toda Gratuita Um dos papéis A gente foi usar Um papel reciclável E o bonequinho Quando Tinha uma determinada No gibizinho Inclusive vou te mandar Que ele mudava A personalidade Vinha uma O quarto ficava escuro A luz diminuía Naquele ambiente E no papel normal Não tinha problemas Mas no papel reciclado Uma criança de cor negra Na escola Se sentiu Acuada Porque os meninos Brancos Gozaram dele Tiraram sarro Fizeram O famoso bullying Como se diz hoje E aquilo não passou Eu fiquei indignado Com aquilo Porque é tudo material Deu uma professora Da Universidade Federal Que tinha um movimento Bem legal Não, acho melhor tirar Não, não Tem como tirar o material Falei com o Milton O Milton Afonso É que assim Por mais que você Tente se colocar Num local De quem Passa por uma discriminação Você nunca vai conseguir Então sabe Então essa sensibilidade A gente tem que ter De somar E tornar um algo plural Para a gente caminhar junto Para finalizar agora Já que Agradecimento a todos Especialmente aos Os heróis Que ficaram por último Aqui E acho que vem Muita coisa ainda por aí Acho que é importante A gente não se desmobilizar Especialmente vocês Que estão aqui hoje Tragam mais Vamos fazer uma corrente Outras pessoas E vamos somar essa força Aqui não tem instituição Não é polícia civil Não é ministério público Não é assembleia Somos nós todos Inclusive as instituições públicas Tem muita gente boa Querendo fazer a diferença Em todas as áreas Então acho que Vamos somar forças E fica mais uma vez O agradecimento Quando a professora Cíntia Tinha muito mais para falar Mas a gente teve que acelerar Quando ela pega Essas duas autoras Especificamente Veja um link Hannah Arendt Além de trazer A questão do holocausto Toca num ponto fundamental A banalização do mal Que é a falta Da capacidade De pensar No que está acontecendo Ao nosso redor Às vezes um absurdo Pior do que o holocausto E não estou aqui Falando de política Estou falando Uma coisa básica No meu bairro Na minha escola Que a gente Os moradores de rua Enfim Tantos outros casos Que a gente banaliza Como algo comum A banalização do mal A falta da capacidade De a gente ter Esse pensamento Isso tem que mudar Ou a gente tem que esforçar Para mudar essa realidade Fazendo o link A gente está aqui Achando denominadores comuns Estipulando a regra Que seria obedecida Por todos Para solucionar Aquele problema Ela identificou O óbvio Quando a gente Participa desse processo Decisório da lei Que eu vou obedecer A gente tem uma tendência Muito maior De obedecer a lei E ao obedecer a lei Exigir também A eventual punição Daquele que não Observe a regra Esse é o nosso desafio Formar essa grande Rede de controle social Com novas ideias O projeto não está acabado Sintam-se à vontade Para trazer Tanto outros autores Teóricos Como ações práticas Que a gente quer Arregaçar a manga E fazer a diferença Muito obrigado a todos E até a próxima Aplausos